Vocês ouviram aqueles gritos É uma gritaria muito grande E aí vocês descobriram que esses gritos Estão vindo diretamente da casa Da família Olsen Onde o Nicolas Olsen Mora com o filho Com os filhos dele e com a esposa E os gritos Estão vindo daquela casa com certeza À medida que vocês vão se aproximando Vocês veem alguns vizinhos olhando pela janela E tentando descobrir o que está acontecendo E tal Muitas pessoas saindo das ruas e se trancando Dentro das casas de modo que vocês são os únicos A seguir pra lá Quando vocês entram Pelo pátio da casa Vocês veem que a porta da casa está aberta E tem marcas de pegadas De barro entrando pela porta Qual de vocês vai tomar a frente? Eu Beleza Eu pego a minha arma Eu só quero saber essas pegadas Se são Normais De uma pessoa Aparentemente pés descalços Sujos de barro Que entraram pela casa E deixaram assim Um cheiro ocre De podre no ar Por onde passou E aquela coisa Vocês não tem tempo de loucubrar muito Não Porque nisso já vem Um grito lá de dentro Um grito daquele De gelar o sangue E quando vocês abrem a porta A mulher do Do Nicolas Ela está gritando desesperado Por favor ajudem Por favor ajudem Eu entro e falo onde? Ela aponta na direção E você nem Nem fala nada Já entra direto Os outros vão entrar Todo mundo entrando Vão entrar logo Na sequência dele Tá Vocês entram pela porta Aquele mesmo cheiro Ocre no ar Empesteando tudo E quando vocês chegam Na sala principal Vocês olham pra cima Que é dali que está vindo a comoção Assim na metade da escada Vocês veem que tem No alto da escada Está o Nicolas Aquele senhor Ele está segurando Uma garruxa Eu lembro que ele falou Que a partir de agora Ele ia andar armado E tudo Então ele está Segurando a arma dele Apontando E os olhos de vocês Seguem imediatamente Pra onde que ele está apontando A arma dele E o que vocês veem É o seguinte Uma figura Que deve ter Quase dois metros de altura Magra Assim a ponto De ser esquálida Tá A pele colada Sobre os ossos Assim esticados Tá É O corpo assim Sem gordura Né Os músculos assim Retesados já Pelos anos de decomposição Né É como se fosse Uma múmia Totalmente esticada Né Ele Vocês olhariam E diriam Que está completamente morto Mas ele A despeito do fato De ele se mover Né Os olhos dele Brilham com uma luz Uma luminosidade Avermelhada Como se fosse Olhos de gato E assim No final Da mão dele Né Que termina Em dedos Ossudos E pontudos Né Ele está segurando Pelo pulso O filho do Do Nicolas Né Puxando o menino Pela escada Assim E com um gorgolejo Que sai da garganta dele Que produz um som Assim Gutural Né A mulher continua Gritando Desesperada E o Nicolas Aponta pra ele Assim E dá um disparo Né Com a arma dele Né O tiro parece que Entra pelas costas dele Mas ele continua Descendo as escadas Né Arrastando o menino Menino Tão os berros Tentando Tentando se Desvencilhar Das garras Da criatura É claramente Um morto vivo É algo Que não deveria Estar vivo Eu vou tentar Avançar com ele Enquanto ele está Descendo as escadas Eu vou tentar Cravar a picareta Que eu estou No joelho dele No que seria o joelho Pra ver se dá uma segurada O que eu vou pedir a vocês É o seguinte A visão apocalíptica Dessa criatura De corrupção Faz com que Assim a razão De vocês Vocês travem Por um instante E aí é o momento Que eu vou pedir Pra vocês fazerem Um teste De fear Como é que funciona O teste de medo Em vez Vocês vão escolher O melhor atributo De vocês Entre lógica E empatia Aquele que tiver Mais dados E vocês vão rolar Esses dados Como vocês estão Em número Quando vocês estão Acompanhados De outros Colegas De outros aliados Cada aliado Dá um dado A mais pra vocês Até o máximo De mais três Então como vocês Estão em quatro Todo mundo Vai se beneficiar Dessa Vai ter esse benefício Então vocês escolhem Qual dos dois É o melhor E somam Mais três dados A esse rolamento E eu vou pedir A vocês Que tenham Dois sucessos Eu pedi lógica E boto mais três No modificador Isso Três ou mais três Só três Três dados Eu tive três sucessos Eu só tive Dois sucessos Tá Precisa de quanto? Precisa de dois sucessos Dois sucessos ou três? Dois Dois Como eu tive um sucesso A mais Eu não consigo Dar um impulso moral No caminho Pro Ingrid Vamos homem Não trava Não Acabou travando A Ingrid Ela conseguiu Passar Não Eu tirei um Eu tirei um sucesso Eu que passei Eu e o Betsy Eu travei Colei as placas Tá Aqueles que travaram O mecanismo do jogo É muito simples Eu dou Uma escolha Do que vai acontecer Com o personagem Tá É No caso O Primeiro que travou Foi quem? Foi a Gunilla O do Vedza A Gunilla Ela trava Ela literalmente Ela para Olhando a criatura E ela não consegue Se mover Tá Ela vai ficar Algumas Já rolei aqui pra mim Ela vai ficar Algumas rodadas Paralisada Tá E assim Não consegue fazer Qualquer movimento Ela pode rolar Depois No final Desse prazo Pra tentar Agir normalmente Eu vou te avisar Quando Tá Vedza E o outro Tiago Tiago também ficou Tive um sucesso É A mesma coisa Tiago Você fica Fica paralisado Pela visão Da criatura E assim Sua reação É começar a gritar Você se une Aos gritos Que a A senhora Da casa Tá Tá dando Também Melhor E assim Ele Ele olha Na direção De vocês Mas não faz Nenhuma menção De ataque Ele simplesmente Agarra Segura o garoto Com força E vem arrastando Ele Mestre Deixa eu fazer Uma pergunta Eu com tiro Eu consigo Quebrar Uma parte Do braço Que tá segurando O garoto Com disparo Olha Você não tem Muita certeza Os ossos dele Parecem ser Bastante secos Você não tem Muita certeza De como é Que vai funcionar Pelo menos Você viu O Nicholas Dando um tiro Nele E o tiro Varando através Do peito E saindo do outro lado Como se fosse Atravessando direto É Porque a minha intenção É fazer Sei lá Bater em algum lugar Que ou faça O Coisa Porque esse tiro Do Nicholas Ele pode ter passado Por carne Eu quero tentar Pegar no osso Pra que estilhasse E ele Caia Ou solte Ou o garoto Fique com o braço dele Para lá e pra cá É A regra Ela contempla Esse tipo de coisa O macarrão Mas aí O que que acontece Ao invés de ter Um sucesso Só se Eu vou te Vou te pedir Pra ter mais de um sucesso No seu disparo Eu gosto Quando o Luciano Fala as palavras Como contempla No meio de um jogo É bonito né Porque É porque parece Que tipo assim Parece que ele tá Usando da formação dele Pra quem não sabe O Luciano é formado Em demoníacas Direito Então parece Que ele tá Parece que ele tá Advogando A favor do jogo Tá entendendo Pra dar esse tiro aí Bom Você vai fazer Um teste De ranged weapons E É um teste De precision Tá Então você tem Um determinado Número de dados Você vai rolar Este monte de dados Aí E tentar acertar Mas eu vou pedir Antes de qualquer coisa A iniciativa Nesse jogo Ela funciona Da seguinte maneira Nós teremos Que tirar uma cartinha Tá E aí Essa carta Marcaria A ordem De vocês No Na iniciativa Quem é Que age primeiro Etc O Thiago O Thiago falou Que tem uma maneira De colocar baralho No negócio Mas eu só lembrei Desse detalhe Agora há pouco Mas isso dá pra fazer De qualquer maneira Simplesmente rolando Um D10 E a gente faz A ordem de iniciativa Barra R Sendo esse um jogo Sendo esse um jogo Da Free League Eles vendem Com certeza Um baralhinho Muito bonitinho De 1 a 10 Como tem no Forbidden Lands Como tem todos Os jogos O Alien O meu eu tirei 8 O meu foi 9 Luciano 9 Por que não Eu tenho o baralho Do Alien Português e inglês Vezer Eu tenho Português só E quanto menor Melhor É Vezer rola de novo Sim Quanto menor melhor Rola de novo Porque Empatou com o outro Na iniciativa Não pode ter empate 5 Tá ok Tiago rola logo A sua Pra gente já ter Rolar a minha Tá bom Beleza É quanto menor Melhor né Sim Então o Gadini Pode agir primeiro É isso aí Cara Você aponta A arma Na direção Da criatura E vai tentar Acertar o braço Dela Eu vou te pedir Então Dois sucessos Tá É o Range De Combat Ou Precision É o Range De Combat Mais o Precision Então eu boto 3 E no modificador Eu boto 5 É quando você Rolar o seu Range De Combat Tá Ele vai Já somar Os dados Do Precision Então vamos lá E a pistola Que você tá usando Você coloca Mais 2 Também Que a arma Te dá o bônus Peraí que eu tenho que Bayblade Então eu boto No modificador 2 Né Isso Isso Nem olhar Ah fala sério Tinha 8 mil dados É Porra Cara Tu dá aquele tiro Tá Ele até acerta Mas ele aparentemente Ele atravessa ele Você pode Tentar forçar Como é que funciona A forçada aí Tá Você tira Um desses dados Tá Esse dado que já teve o sucesso Você remove ele Tá Mas eu vou te dar Uma Uma condição Tá Você pode rolar de novo Mas você coloca a condição Angry Você tá Fulo da vida Ah então Tô puto mesmo Pra caralho agora É o famoso Full pistola É o famoso Full pistola Aí você vai rolar Esse monte de dados Só vai tirar esse 6 Que você já teve Vamos fazer o seguinte Em vez de eu botar Modificador 2 Eu boto 1 Tá ok Boa 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 3 sucessos Total Tá Beleza Os 2 sucessos Necessários Pra acertar o bicho Tá Você acertou Tá E a pistola Ela dá E você tem mais Um dado Extra de dano Tá Deixa eu só Colocar aqui Do bichinho Do meu Do meu monstrinho Tá Cara O tiro pega Em cheio Tá Onde você Tava mirando mesmo Deixa eu só achar A fichinha dele Ô digas Pra ser águas de março Tinha que chover No Rio de Janeiro Aparentemente não chove aqui Só tá no calor do inferno Aqui é o calor de março Cara Eu tava com dois ventiladores Hoje trabalhando Só me tiraram agora Porque minha mãe foi dormir O disparo acerta Num pulso Da criatura Tá E aí você ouve Claramente O pulso O osso Ele estourando Como se fosse Um graveto seco Tá E assim Aquela fumaça Envolve você O tiro pega em cheio Ele abre os dedos E o menino consegue largar Só que o menino Tá tão apavorado Que ele fica parado Ali naquela posição Assim Como se estivesse em choque Tá O que nos leva Ao segundo A segunda pessoa O Vesa Ele Continua ali gritando Tá Travado Travado Como é que você tá Travado, Vesa Grita aí, Vesa Eu botei a mão no bolso Pra pegar a caneta Mas não deu Tô com a mão no bolso Tá Tá parado Olhando O Thiago seria em seguida Mas você tá gritando Eu tô Eu tô gritando assim É Assim mesmo Exatamente Só pra deixar claro E Batiston É você Então Como eu vi Que ele largou a criança Eu vou Ir correndo Pegar a criança Que tá no chão E passar direto Zain Bolt Tá Eu vou te pedir Só o seguinte Então Um rolamento De agility Opa Tá A criança não vai reagir Ela tá parada Tá Então você faz Um rolamento De physique E agility Tá O oxigar O oxigar Disse o olendado Dando ruim Cara Você corre na direção Assim Quando você vê Que ele largou a criança Você tava com um plano De enfiar-lhe a picareta No bicho Você muda seus planos Rapidamente Vai em cima dele Pega a criança Assim E puxa ela Você segura ela Contra o seu peito Assim E começa a descer As escadas Só que Quando você tá descendo A criatura age E aí O que nós vamos ver Que vai ficar Boa Pelo lado bom Ela tá sem uma mão É E o mamão Vai na cabeça Mas eu vou deixar Tipo assim Teoricamente Vou dar as costas Pra criatura Pra eu ficar Entre a criatura E a criança O que a gente tem que saber É se o movimento é sexo Tá Uma pergunta O número de dados Aqui que eu faço O rolamento Como é que funciona Como assim Eu quero rolar Um determinado número de dados Tá Você pode usar Aquela barrinha Você pode usar Ou a barrinha lateral Ali A esquerda Que tem um D20zinho E botar lá Descer Então você pode escrever Barra Você pode escrever Barra R Espaço O número que você quer D E 6 Valeu Betsy Foi bom te conhecer Caralho Caralho 80 dados de dano Puta que nem vi Deixa eu ver 8 8 8 Nossa Teve dois sucessos Teve dois sucessos Cara Batistão Você corre na direção Da criatura Pega o menino E começa a descer As escadas Quando você está descendo Você sente Nas suas costas Um arranhão Com aqueles dedos Ossudos Que parece Uma garra Ele estende Os dedos Assim E ele roça Nas suas costas O suficiente Para rasgar O seu casaco Que você está E te dá Um empurrão Você ainda consegue Segurar o garoto No seu colo Mas é aquela coisa Nos últimos degraus Assim você rola Dá um rolamento No chão Assim com o menino No colo Você toma Dois pontos De condição física E você anota Battered E wounded As duas coisas Juntas Battered Do metálico Inclusive Ah desculpa Batistão Embora você tenha Agido já Você sempre pode Fazer um teste Para tentar Se esquivar Ah tá E aí vai Reduzir Pode ser que reduza O número de dano Então você faz O seguinte Faz um rolamento Da sua Agilidade Fazer um dodge Vamos lá Vamos lá Cada sucesso Com sucesso Sucesso Então você Ao invés de tomar Dois de dano Você toma um Você toma O wounded Maravilha Maldito Mas mesmo assim Mesmo assim Vou descer Com a criança Correndo Beleza É Olha só É aquela coisa Eu consigo fazer Uma pequena coisa Tipo chegar lá embaixo E entregar para a mãe Ou para o pai Não Você praticamente Chega e desaba Lá embaixo Você ficou bem ferido Rodamos Gadini E aí A que distância Eu estou da criança Da criatura É Ele O Batistone Pegou a criança E desceu Assim uns Uns cinco degraus Tá Então é mais ou menos Nessa distância Que ele está Descendo as escadas Ela é rápida A criatura Não Ela parece se mover Tem um movimento Meio lento Pelo meu cálculo Se eu pegar a criança E ir para trás Ela me alcança? Possivelmente Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Dar um tiro no pé dele Tá Vou fazer guerreiros Que dizem Niko Estou vendo Aliás Gui não É o Cavaleiro Negro É o Cavaleiro Negro Tiago De acordo Aqui com o negócio Você é o seguinte Você conseguiu um sucesso Anota então Que você está Frightened Tá E Veds Você conseguiu algum sucesso? Não Não Então anota que você está Frightened E hopeless Está com esperança Está desesperançado Criança esperança Bom E aí O macarrão Vai fazer o que? Estou rolando agora Com meus dois modificadores Aqui Gostaria de pedir ao chat Ao Couturinho Todo amor E todo carinho Nessa rolada Para que não tenha Essa mão de alface Que eu estou hoje Dois sucessos Olha aí Beleza Cara Tu dá O segundo tiro Para tentar Atrasar ele O tiro pega Na coxa dele Você percebe Que atravessa Eu só vou fazer Um rolamento aqui Que eu esqueci Na rodada passada Mas tudo bem Maravilhoso 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 É Olha só O tiro parece Passar através Da coxa dele E não parece Produzir nenhum dano Tá Luciano E aquele equipamento De caça Que a gente tinha Serve de algum bônus Nessa hora do combate Ou não? Serveria Mas vocês deixaram ele Estalado lá na casa? E a criatura Obviamente não pisou Não Ela não passou por lá Ainda Caramba Ainda É que eu pensei Que o equipamento De caça Fosse algo De atirar E não Armadilha Não Não Era uma armadilha De urso Era só armadilha Isso Exato O que você vê É o seguinte O tiro dele Atravessa a coxa dele Mas não parece Acertar nenhum osso O que parece Que produz dano Realmente É quando Parte algum osso Dele Mas não Não foi o que aconteceu Aparentemente A bala Passou através E ele Continua se movendo Eu falo pra criança Eu posso dar um Five feet step Pra trás? Dar um stepzinho Pra tentar me manter A distância dele ainda? Cara Ele vai te alcançar Se ele se mover Ele te alcança A sua rodada Foi simplesmente Mirar e atirar Beleza E gritar pra criança Correr Como se não houvesse amanhã É O garoto Tá meio paralisado Naquela situação Vocês ouvem um tiro Vindo lá de cima Tá? Do 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 Nicholas Ele dá um segundo tiro O tiro pega nas costas dele E a criatura Ela dá aquele Aquele mesmo barulho Aquele som de gorgolejo Aquele Quando o tiro pega nele Ele podia voltar E matar o pai Pra dar tempo É Mas aparentemente Agora também pegou Né? Mas É O tiro certou nas costas dele Ele vira na direção Assim Mas não faz nenhuma menção De voltar Ao invés disso Ele se volta na direção De vocês E começa a descer a escada Tá? Só que antes tem o Quem é que é o segundo? É o Batiston E aí Batista? Não sou eu Ah é o Vetsa O Vetsa Ele já sai do efeito agora Né? Não Você tá travado ainda Beleza Então sou eu Como eu já tava com criança E já tava descendo Eu vou terminar de descer Se tiver algum parente Ou outra pessoa Só um adendo Batiston Antes de você Tiago Você ficou um round só Tá? Ah tá É Você para de gritar Tá? Naquela gritaria Quando ele dá aquele tiro O segundo tiro Você ouve aquele estampido Assim Você meio que acorda Tá? Você meio que sai Do seu transe Que você tá O que que você vai fazer? Eu posso agir então? Pode Tá Ele tá na escada ainda Já que ele tá? Tá na escada Deve estar uns 5 degraus Da parte de baixo Onde vocês estão Tá A mãe falou que ia botar Uma cruz na porta Sim Ela botou? Não Não tem nada ali Não houve tempo Tá Ela tá do meu lado ainda Que ela tava gritando Não Perdão Sim Tem uma cruz na porta Sim Eu vou pegar a cruz na porta Só que você quando chegou na porta Quando vocês entraram Ela tava martelada Tava pregada na porta Eu vou puxar Eu vou puxar Se tá martelada É só puxar Eu vou puxar E vou pegar a cruz Eu vou tentar bater Com a parte de baixo Da cruz No bicho Tipo Como se fosse uma faca cega Vai fazer um ataque Close combat Isso A gente vai expulsar Esse demônio Na ajudaria Tô vendo Vai lá Você faz o rolamento De close combat Você tem alguma Condição física? Não Não Tá Então você vai rolar Seu close combat Mais o seu Psic Como isso não é Exatamente uma arma Infelizmente Eu tô Eu tô Repensando essa ideia Porque meu close combat É uma bosta Tem como eu tentar usar A cruz Que é uma forma De fetiche Alguma coisa Contra ele Tipo mandar ele voltar O Bastulão Precisa dar rezadinha Não Fetiche É qualquer coisa Usada Não gente Fetiche Então gente Parou a bobeira Parando a bobeira Parando a bobeira Parando a bobeira Tô falando sério Não tô de sacanagem Qualquer coisa Que você chame De fetiche É alguma coisa Que você pode usar Como uma Como uma coisa De foco mágico De foco De ação É É Vinda do Sabe Do obscuro Do obtuso Etc Tá entendendo? Tá É Como se fosse um catalisador Eu foco É É Entendi Você quer usar ela Pra tentar Dar um Um Por assim dizer Um turn and edge É Mais ou menos isso Tá Faz um teste De manipulation Primeiro faz o seguinte Faz um teste De learning Tá Pra Pra entender Uma coisa É Uma pergunta Mestre Enquanto isso Tem esse negócio De imbuir fé Alguma coisa assim No item Nesse jogo Não Tem alguns itens Que podem fazer efeito Só que é por isso Que eu tô pedindo Learning Ah Pra ele se tocar Outra coisa Outra coisa Eu tinha lido o livro lá Eu ganhei algum bônus? Não É Exatamente pra isso Que vai servir esse teste Tá Eu vou forçar Você vai forçar? Então tá Coloca Coloca A condição Você tá com quantas condições Mentais? Eu tô com Frightened E vou ficar com Angry agora Quer gastar sorte? Basicamente isso Eu vou gastar sorte Basicamente isso Olha aí A sorte aqui também é tua vida Exatamente Um sucesso Um sucesso o suficiente Olha só O crucifixo que tava na porta Não barrou o bicho Tá Aparentemente ele passou direto Pelo crucifixo Então Eu tenho como saber O porquê disso? Não Você só sabe Que não funcionou A tua sugestão A tua ideia É a seguinte Vocês leram A respeito de Revenant E deveria O Revenant Talvez fosse Bloqueado Afastado Por esse Por esse tipo de coisa Só que ele não parou A gente tá fazendo Test Drive Do Revenant Aí vem uma possibilidade Que deixa você Um pouco assustado Talvez isso não seja Exatamente um Revenant Tá Eu tô com o crucifixo Na mão Eu olho pra ele Eu tô olhando Pra eles dois E pra Pra personagem do Veds Ainda Parada Assim Eu vou Eu vou chegar Pra ela Eu vou pedir Aquele Brinquedinho Que ela tinha pegado Ela tá paralisada Você pode tentar Tirar do bolso dela Tá Eu vou pegar Do bolso dela Tá Só a ação é essa Essa Tá Batistão E aí E aí Eu vou terminar De descer As escadas Com a criança E soltar a criança No colo De algum outro adulto Que esteja ali Que não esteja tentando Para a criatura Você falou que tinha um pessoal Ali pro perto Vendo Ou se é o pai dele mesmo Não, o pai dele tá na escada Tirando A mãe tá lá embaixo Então Vou chegar e já soltar No colo da mãe Entendeu? Tá Não é descer a escada Correndo Soltar Beleza É Simplesmente Você larga a criança No colo dela Vou até te deixar Fazer alguma coisa Adicional Que é Você simplesmente Dê um drop Na criança É Tá na escada Só solta Por cima Exatamente Pega aí Vou pegar a picareta E agora Vou tentar acertar O joelho Da criatura Tá Você vai subir a escada De volta Pra tentar acertar ela Aqui tem coragem Aí tem Esse tem Esse é massa No caso seria O Closed Combat Você tá com alguma Condição física já ou não? Eu tô com wanted Tá com wanted Então você vai rolar Com menos um dado Nossa Então não Pera aí Você vai fazer um Closed Combat Então não vou fazer não Ignora totalmente Esse sistema Quanto mais condições Você tem menos dados Você vai jogar Meu Closed Combat Já é zero Pra você ter ideia Então Tenta derrubar Alguma coisa nele Não tem não Próximo Eu vou tentar Então ao invés De subir a escada Você pode fazer o seguinte Pode tentar Distrair o bicho Ou fazer alguma coisa Pra dar mais um dado Pra arremessar a picareta Pra enroscar Na perna dele Ao invés de ele ir lá bater Vou tentar jogar Pra enroscar Fazer Ver se enrosca E trupir Que ele sai rolando Lá de cima Tá Ok Tem alguma imagem Do bicho Luciano É Beleza Tá Lembre-se que você Como tá com uma Uma condição Você rola um dado a menos Luciano Tem alguma imagem Do bicho Tem Claro que tem Cara Eu tô pensando Numa parada Que vai ser muito Muito louca E eu vou rezar Pra que o bicho Venha atrás de mim Tô pensando Caco Meus botões Boa Beleza A imagem do bicho Que gracinha Nossa senhora Eu acho que eu vou pegar Essa criança E sair correndo E disparada Pra praça E eu vou ficar Dando tiro Nesse filho da puta Até Ele chegar perto Um sucesso Um sucesso Cara Tu atira A A A picareta Nele Você acerta A perna Da criatura Não é o suficiente Pra derrubar ele Mas é o suficiente Pra Pra dar um Fazer um Fazer um Produzir um Pequeno dano Tá É Só tem que rolar O negócio aqui Só um instantinho Pra ver se ele consegue Ele vai rolar A mão peluda Do mestre agora Vai Sempre rola Tibre na picareta O que você não sabe Mestre Que essa picareta Foi feita pelas Freiras Mancas E Zergovinas E ela tá imbuída De todo o poder Pra matar a criatura Sei Nossa Que mão é essa É cara Aquela coisa O negócio pegou No bicho Só que é aquela coisa Não chegou a partir Nenhum osso Então Não foi suficiente Tiago Quando você fez Aquele learning Lá atrás Tá Uma das possibilidades Era tentar Fogo Contra essa criatura Fogo é alguma coisa Que pode ser Que funcione Tá Então Eu consegui pegar O brinquedinho Ou o brinquedinho Você tá pegando O brinquedinho No bolso dela Bom Mas é ele De qualquer maneira Cara Ele desce as escadas De forma meio vacilante Mas ele vem Na direção de vocês É como se ele estivesse Perseguindo Vocês produziram dano Feriram ele E aí ele começa A descer as escadas E vem na direção de vocês Barra R Luciano Outro jeito De você fazer isso É clicar no dado Em vez de só passar O mouse por cima Se você clicar Naquele negocinho Com o dado Ele vai abrir uma tela E aí você pode No campo role Escolher o número De dados que você quer No campo do lado Botar o D6 E qualquer bônus Que você queira A direita Por exemplo Você não precisa botar bônus É só você botar O número de dados Tudo bem Eu posso fazer Esse é Barra R Espaço Número de dados Isso Bota aí 86 Só vou escolher Em quem que vai Antes Botar aqui Deixa eu ver Você acerta Nossa Errou Caramba Errou Cara Ele vem meio atrapalhado Ele desce as escadas Assim Para perseguir vocês Né Ele chega no final Das escadas Assim E Ele se volta Na direção Do macarrão Que deu o tiro nele Que feriu ele Mas assim Ele tenta Tenta te alcançar Com um golpe Assim Com a mão dele Assim Com a garra Só que Passa longe De você Mas você sente Assim Aquela Aquele temor Que a criatura Tentou te atacar Tá Eu vou fazer o seguinte É Se todos Concordam Com a minha Atitude maluca Porque eu acredito Que ele Pelo que eu observo Ele está atrás Da criança Né Ele vai tentar Passar pela gente Para pegar a criança Eu acho que eu vou Pegar a criança E sair correndo Em direção Para a praça Não A mãe A mãe pegou a criança E saiu dali Ele está descendo As escadas Para ir atrás Para ir atrás Da mãe Sim A gente está dentro Do que? Da sala? Da sala Isso O que tem na frente Para eu jogar Na frente dele? Para atrasar ele E eu poder Dar uma Ah, tem alguns móveis E tudo mais Aquela coisa Você está com uma arma Na sua mão, né? Você já viu Sim, mas eu estou Mas eu estou pensando No próximo turno dele Também, né? Eles estão aonde? Eles estão em volta Da sala? Como é que está a disposição? Eles estão em volta Está todo mundo Mais ou menos Na descida da escada Cara, eu vou Enfiar bala Eu tenho A maior possibilidade Eu vou tentar Desestabilizar de novo A perna dele Na rótula Eu pego a minha arma Eu continuo Com a minha arma Sinistra do mal Que está me dando Dados escrotos Vamos lá, Dado Eu acredito em você Dois dados Beleza Cara, tu consegue acertar Mais um tiro nele Você tentou acertar A perna mais uma vez? A perna mais uma vez Na mesma perna Que eu já dei na primeira Deixa eu ver Se ele por acaso Não vai acontecer nenhum Não, beleza Dois sucessos Beleza Cara, tu consegue acertar A perna dele Ele reage Você vê que Produz aquele som seco Mais uma vez De que você quebrou Partiu alguma coisa Nos ossos dele E ele fica meio desconjuntado É aquela coisa assim Ele ainda está se movendo Mas ele parece Estar já incomodado Com os disparos Que você fez Machucou bastante ele Seguinte Tiago Oi O que você vai fazer? Peguei o brinquedo Conseguiu pegar No bolso dela O Mobuga é efeito de tal É, isso aí O Mobuga é efeito de tal Vou ver se Mostrando aquilo pra ele Ele observa Que ele tem alguma reação Tá Faz um teste De inspiration No caso Meaning In my life You're the playstation Coloca os redutores Se você tiver condição Ah, tá Eu tô fudido Não vou rolar nenhum dado Pelo visto É aquela coisa Você vai pegar ele E vai tentar É Um dadinho Um dadinho É Teoricamente eu tirei Teoricamente eu tirei Dois seis aqui Teoricamente eu tirei Dois seis Mas não apareceram Então Não, não vou forçar não É Então Eu vou lembrar Dessa questão Que você falou Do fogo, né E Cara Tem alguma Tipo assim A gente tá em 1900 e pouco Que você falou Não era isso? 1800 1800 e pouco Ou seja Provavelmente As ruas são São iluminadas A lâmpada homem É uma cidade antiga, né Então não tem iluminação Não existe uma iluminação Nas casas Não tem eletricidade Sim Tá Então é bem natural Que tenha assim Lampiões pela casa E tem algum lampião Na rua, por exemplo Lá de fora Ou próximo a mim Na casa Tem lampião Então Eu vou pegar Ali na sala mesmo Você vai correr pra pegar? Sim Eu vou pegar um lampião Tá É É aquela coisa É a sua Segunda ação Se por acaso ele te atacar Você não vai ter dodge Tá Tá É Você dá uma olhada Ao redor Assim Vê que tem um lampião Ali Né Vai correr pra pegar Beleza Gatini Sim E aí Não, Gatini não Perdão Veds Ah, que susto Eu tô destravado já Tá Tá Veds Unlocked Eu quero pegar O A minha vaquinha De volta Vaquinha tá com o Thiago Eu puxo da mão dele Tá É, o Thiago virou pra ir lá pegar o negócio Né Pra pegar o lampião Aí você corre na direção dele e pega da mão dele Tá Vai querer fazer a sua segunda ação A sua ação Rápida De mostrar pra ele Sim, eu quero mostrar pra ele E depois eu quero Bom Só vai servir pra isso Eu vou mostrar a princípio então Tá Faz um rolamento de Inspiration Inspiration Eu tenho que tirar os As Conditions Mas é automático Não, você tira as Conditions É, então Se você tocar no Inspiration É automático Ah, legal então Melhor ainda Não deu Posso forçar? Você quer forçar? Você tá com quantas Conditions de metal? Dois Duas Você vai ganhar a terceira agora Tudo bem Go crazy Go crazy Angry ou broken? Broken Não, não É angry Broken Aí você não pode mais agir Tá E aí eu rolo de novo E não precisa tirar nada, né? Não Inspiration I know Você cantou na primeira vez Não deu certo, Vezer Não rolou Cara, você aponta o negócio na direção dele Mostra pra ele Ele até olha na direção do negócio Mas ele não faz qualquer menção de gente parar Ele continua vindo Você tinha que ter cantado You're the reason in my life You're the inspiration Batchstone O que é que você vai fazer? Tem uma lareira aí perto? Até tem Mas nessa sala aí Em especial Ela não tá acesa O pessoal tava lá em cima Se preparando pra dormir Cara, eu vou correr Então na cozinha Já que eu tô lá embaixo Pra ver se eu acho Alguma coisa inflamável Que dá pra usar Que eles usam Pra se der lareira Ou algo assim Entendeu? Tá Possivelmente na cozinha Deve ter alguma coisa de óleo Tá, eu vou lá pra cozinha Pra procurar então isso Tá Essa rodada Tá Você corre pra lá Quem tá na frente dele É o Gadini, né? Sou eu E o Vezer O Vezer também tá Deixa eu já aplicar aqui Meu agility Porque eu já tô sentindo a unha Tá, eu vou rolar Um D6, um D3 É o Vezer 4, 5, 6 É o Gadini Como tu tá com a mão de boa Vai ser o Gadini É o Gadini Falei Falei, eu já tô sentindo aqui A agility Eu tô sentindo Tô sentindo Aí Gadini Ops Aí ele rola Você inverteu, Luciana Tem que ser barra É Aí ele vai rolar 18, D6 Não, mais 50 Que é o bônus de força da bicho 25 Não, acertou Vai, acertou um sucesso Cara, ele te dá uma porrada Eu posso tentar me agite? Pode Aliás, eu acho que deve, inclusive Mergulha Eu tenho algum modificador pra botar? Você já tem alguma condição física? Eu não Eu só tenho mental Não Então pode rolar inteiro Mas qualquer modificador negativo De condição Ele já entra automático Beleza Conseguiu Cara Você desvia do ataque dele É aquele ataque A garra dele passa por cima de você Se você se abaixa Ela arranha a parede Deixa um rasgo na parede Uma marca de arranhado É treinamento militar, rapaz Tô vendo Beleza Inclusive é você, já Vamos tentar Eu não tenho muito o que fazer Já tô em Eu vou tentar dar mais um tiro Na perninha gostosinha Que já tá desconjuntada Eu vou tentar estraçalhar aquela perna Beleza Olá, Rovinte Me dá mais de dois, cara Dois Olha o dois aí Ó Ó Vamos ver se passou Se varou Impressionante Que são dez dados E só dois sucessos Não, já é a quarta rodada Sim Cara Ele conseguiu De reduzir um Tá Então se você der mais um ponto de dano Ele tá Né Deu uma ferimento na perna Mas é aquela coisa Não chega Feriu Mas não estilhaçou Tá Tiago É o Tiago o segundo É que ele malhava muito perto Acho que sou eu Sou eu Não, é o Vez Tá Eu quero tentar quebrar um pedaço Daquela vaquinha ali Eu consigo? Cara É feito de cerâmica É bem simples de quebrar Só um pedaço É bem quebrável Só um canto Só pra ver o que que dá E depois eu quero achar Algo Inflamável Pela casa Algo grande Tipo um lençol Uma coberta Algo Aparentemente O que aconteceu É o seguinte O seu inspiration Não foi o suficiente Pra chamar a atenção dele Né Talvez se você conseguisse Chamar a atenção Isso talvez funcione Pra alguma coisa Tenta de novo Mas canta a música certa Canta pra mim aí Tiago Enquanto eu canto a ficha Aqui Vai Nossa Agora chamou Na responsabilidade Tiago Agora vai Manda ver Agora vai passar Você vai ver Viu? Falei que não Vezer Você tá com quantas Condições mentais? Eu tô com três Você quer ficar broken E tentar fazer um Não 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 Espera Mão Mestre Artiloso É ué Mas a situação Tá meio complicada Pra vocês Seguido do Do Thiago Seu Thiago O que você vai fazer? Eu tô com essa Lanterna a óleo Na minha mão Não tô? Uhum Eu vou tacar ele Beleza Faz então O seu Ranger de Combat Com a sua Precision Você vai literalmente Jogar Aos pés dele Pra ver se estoura O negócio E pega fogo Na verdade Eu queria jogar No peito dele Com força Pra estourar no peito Vai fazer o bicho Matar no peito Fazer o splash De filme Tá lá então O problema é Se ele matar no peito Não quebrar Ele chutar de volta É O Ronaldinho Gaú Que uma suta Beleza hein Vai querer fazer Alguma coisa hein Moço Vou 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 Jogar de novo O que que eu marco? Você tá com alguma física já? Não Nenhuma Tá Marca Wounded Quando você foi fazer isso Você queimou a sua mão Lá na lanterna Tá ok Aquela coisa assim Aquela Deixa eu assoprar Deixa eu assoprar os dados Aqui Sopra aí Sopra aí Tá Soprando os dados Vou assoprar pelo Thiago Ih cara Eu joguei o dado errado Mas tive um sucesso Então o que importa Ah mas então Eu já joguei um sucesso Isso é o que importa Ah Luciano Joga o negócio Tá me roubando Ele chegou perto Pra bater Dois sucessos Pronto Tá vendo aí Tá vendo Na sua cara Tu joga o negócio Bate no peito do bicho Tá E aí a lanterna Aparentemente estava cheia Tá O negócio pega no peito dele No momento que pega no peito Quebra o vidro da lanterna O óleo se espalha E quando toca no fogo Pega nele Tá E aí no momento que pega nele Aí o bicho grita Aí realmente o bicho grita com vontade Tá O negócio dá um Um negócio Um fulgor assim Nele assim E ele começa a pegar fogo No corpo dele Quem é o próximo? O próximo seria eu Que fui na cozinha Pra ver se pegava Mais óleo inflamável Beleza Tu chega na cozinha É tu chega na cozinha Tu dá uma procurada Tem lá Próximo ao fogão E as coisas lá Tem realmente um negócio Com Com Um combustível Pra Pra tirar fogo Pegar e voltar Você pega ele E começa a voltar Tá Bom Cara Ele pegando fogo Tá Ele vai avançar Em cima de vocês Tiago é ridículo É menino Coisa tá Tá bonita Só um instantinho Só uma coisa aqui Pra gente Mata essa agora No peito Alexander Eu tô tentando Eu tô tentando Deixar o cara Sem perna Garras inflamáveis Cara Ele começa A rodar De um lado pro outro Ele não parece Tá enxergando A posição de vocês Que ele tá envolto Nas chamas Ele começa a rodar De um lado pro outro Tentando acertar Algum de vocês E assim O fogo parece Que tá fazendo bastante efeito Porque ele não acerta ninguém Tá Parece cego Assim com os golpes Dele a esmo Rodopiando Assim Tentando Acertar qualquer um Tá Só que O peão da casa própria Flamejante O peão da casa própria Nossa Eu fiz a imagem visual Vamos lá Gadini Ele tá próximo Ainda da escada Ou ele já Deu uma andada Não Ele já desceu Ele tá lá embaixo Ele tá próximo do que? Do sofá? Não Ele tá na descida Da escada Naquela área Meio vazia Não tem nenhum móvel Senhoras Eu vou abusar Da minha sorte E eu vou fazer O que eu venho fazendo Sempre Eu vou enfiar Mais uma baleta Na mesma pernitia dele Eu desacreditando mesmo Do Que eu vou tirar Mais que dois sucessos Talvez um Vou tirar dois sucessos Isso aí Dois sucessos Olha Dois sucessos Cara Você acerta o tiro Você vê Imediatamente Ele desmonta no chão Tá E aquela coisa Ele cai assim As pernas dele Parece que não dão Mais sustentação Pro corpo O corpo em chamas Ele cai no chão Assim E Começa a se arrastar Pelo chão Tentando alcançar vocês Ah Mas agora 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 eu vou tirar a faquinha Agora é ajudaria Gente Agora Vamos pegar madeira Tacar na cabeça dele Pra pegar fogo junto Tudo bem De qualquer maneira Ele caiu Tá Vez Eu quero pegar Algum móvel Um pelego Uma coberta E qualquer coisa Que seja inflamável Grande Pra tentar Atrapalhar ele Tá na parede Tá na parede Tem um grande Daqueles Daqueles tecidos Aqueles quadros Feitos de tecido Assim Tafetar Mostrando uma cena De caçada Tá Vou tentar atirar E não pra Jogar em cima do fogo Pra apagar o fogo Mas Jogar de lado Assim Por baixo Pra Pra ver se Se atrapalhe Pra ver se pega mais Tranquilo Thiago Ah Cara Tô pensando aqui Porque ele tá lá Girando o feito Peão da casa própria Na verdade Ele caiu Ele agora caiu Ah ele caiu Judaria Como é que ele tá caído Ele tá caído no chão Tá As pernas dele parece Que não dão mais sustentação Ele tá se arrastando Pra tentar chegar Até vocês Tá E a gente tá Ele tá em que ponto Da casa E a gente tá em que ponto Mais ou menos Na sala Na descida da escada Vocês estão em volta Ele tá mais pra dentro E a gente tá mais Pra direção de fora Sim Tá É O Batistão já jogou Mais óleo nele E etc Não O Batistão tá vindo ainda Vou jogar Aí tá vindo Tem alguma coisa Tem alguma coisa Ali em volta Que eu conseguiria Botar ou jogar Em cima dele Pra impedir O movimento dele Por exemplo Sei lá Tem alguma Sei lá Um quadro grande Na sala Que eu conseguiria Tirar e jogar E jogar em cima dele A casa toda Pra salvar Do filho dela É aquela coisa Daria pra usar o quadro Pra tentar Acuar ele Num canto É isso que você quer Pra ele não conseguir Fazer movimento Pra sair do lugar Exatamente Deixa eu pensar Em alguma coisa Tem uma cômoda Pequena Mas aí eu vou te pedir Um rolamento de force Pra você mover ela Eu vou tentar isso Cara Porque Fizique Fizique Se tu não conseguir Na próxima Eu faço o trem Maluco Empurrando ele Pra parede É Eu não tenho Não tenho isso não Mas vamos lá Vai que eu tiro Um 6 aí Nunca se sabe Vou soprar o dado Só pro dado aí Oi Olha aí Olha só Olha como vem Você acreditou No coração dos dados Tiago Cara Eu assoprei o dado Agora eu vou fazer Isso todas as vezes Você empurra ela Na direção dele Ele tá tentando Passar por você Pra chegar até vocês Você meio que Coloca isso Entre você E ele Tá Então dificulta ele Eu vou dar um dado a menos Pra ele no ataque Tá Você tá segurando Tentando bloquear a passagem Tá Batistão Você tá voltando Tô voltando Com o olho na mão Chego ali Vejo no chão E jogo mais o olho Vamos Tem o tapete Queimar 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 A cabeça Tu joga Tu vê o tapete ali Você vai jogar Ou você vai tentar Se aproximar Não E jogo nele E no tapete Junto ali Faz um range Vamos fazer Cadinha da casa Do cara Quem mandou Quem mandou Morar numa casa De madeira Quem mandou ter filho Se não tivesse filho Não tinha acontecido isso Quem mandou CX9 apontar Onde tava O morto Batistão Não deu Você vai querer tentar Não Não vou forçar Não Não vou forçar Não Cara Você joga Em cima dele ali E o negócio Não chega a pegar fogo Na área Onde é que ele tá Mas ele assim Já tá bem Bem ferido mesmo Agora ajudaria Agora ajudaria Vamos lá Batistão tá próximo Ali jogou um negócio O Thiago conseguiu Botar um negócio Entre eles ali Né Mas tá na área De ataque E o Gadini Também tá na área De ataque Tá todo mundo Na área de ataque Ele não Jogar um D4 Jogar um D4 Tá Pode ser o Gabriel Um é o Veds A dois é o Thiago Três é o Batistão E quatro é o Gadini Vai tirar quatro Dois Thiago Não se esqueça Que tem um móvel Entre eu e ele Um móvel Entre você e ele Existe um móvel Entre nós Existe um móvel Entre nós Existe um móvel Entre nós Isso é nome de filme romântico É Ou não Um móvel Se fosse um imóvel Seria mais Interessante Ele tenta arrancar O móvel da frente Assim pra te alcançar É aquela coisa Você empurra O negócio Entre você e ele Tá Interpõe ele No caminho Assim A mão dele Passa assim Alguns centímetros Do seu rosto Mas não te acerta Ah Beleza Ótimo Deixa eu Deixa eu falar Uma coisa Luciano É Esse móvel Daí Ele não tá com força O suficiente Pra empurrar ele Na parede Não Ele simplesmente Colocou na frente Assim pra interpor E dificultar o ataque É muito difícil Eu pegar uma cadeira Uma cadeira pesada E tacar em cima dele Pra pegar fogo Junto com ele É um rolamento de force Nesse caso O Thiago Quer fazer A gente quer fazer Uma fogueira De seu jovem Com o bicho Vou fazer A tua arma Tá fazendo Produzindo dano nele Tá O fogo Tá ajudando também Ele tá Com uma grande dificuldade De se mover dali Tá bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Tentar me afastar Em range dele E dar o tiro Eu posso? Ótimo É o que vai ser feito Nota mental Comprado É apenas um tiro normal Não é tentando Dar mais dano Não é tentando Acertar uma parte Sensível Ou algo assim As pernas dele Já estão inutilizadas Eu posso tentar Acertar o ombro Pra ver se ele Fica sem braço Agora É o cavaleiro negro É o cavaleiro negro Just a flash wound Vamos acreditar Aqui no coração Dos dados Vai tentar fazer isso Pra acertar o braço De novo Cara Beleza Tu consegue Deixa eu ver Se vai produzir dano Ele tem uma vantagem Chamada old bones Não Eu também Tô com uma mão De alface terrível Mas eu tô dando dois Eu não tô conseguindo Eu tenho dez dados Eu tiro dois Cara Tu dá Tu dá um outro tiro nele E você vê o seguinte O braço dele Realmente desprende Do corpo Agora sem braço Ele tá estendendo Assim o braço As pernas dele Parece que não se move direito Ele tá estendendo Um braço só E tentando puxar O corpo dele Pra sair dali Meu próximo turno É jiu-jitsu Jiu-jitsu no fogo Um braço só Agora eu quero Me abaixar E quero mostrar Aquela porcaria Daquela vaca Pra ele Se não der certo Eu quero atirar Aquela merda Na cara dele É honra agora Eu já tô com tudo mental Véza Fala pra mim Que tu vai falar Desonra a tua família Desonra a tua vaca Vamos lá Só pro dado Vai Cara Você pega o negócio Aponta na direção dele Assim Segura assim Na altura dos olhos dele Ele tá Tentando assim Você percebe Que ele tá tentando escapar Já Você Coloca na altura Dos olhos dele E ele olha Pra aquele negócio E naquele momento Você vê que Por um instante Ele tem um instante De reconhecimento Daquilo E assim Os esforços dele De tentar fugir Ele para Por um instante Ele Ele Meio que Fica Fica Paralisado Por aquela visão Talvez Não tome muito Agora bate mais nele Muito bem Vamos pegar Agora vamos terminar De linchar Tiago Agora 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 Eu vou Agora Eu vou Batistão O teu microfone Tá pro alto A gente não te ouve assim Não tá botado não O microfone Que tá pronto O microfone tá pro alto Usa Usa a cruz Pra bater Igual como se fosse Machado Segura o lado Maior Começa Nada Eu sou péssimo Se aproximar agora Pode trazer algum risco Eu sou péssimo Com arma de Corto alcance Eu vou chegar um pouco Pra longe E vou mirar Na cabeça dele E vou atirar Beleza Tu tem uma pistola Sim Tô achando estranho Que você não tem usado Ela mas tudo bem Tiago Vamos fazer que nem A máfia faz Tá caído Vamos descarregar O pente em cima É mas Aparentemente It's not my day Not my day Vai querer forçar Alguma coisa aí não 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 vou lá Tá Cara tu dá um tiro No meio daquela Conflagração de fogo ali Mas não chega a pegar em nada Batistão Vai tentar atacar O negócio de fogo de novo Vou tentar Se tiver ainda Pra atacar Vou tentar de novo Eu vou considerar Que você tem o suficiente Pra duas tentativas Mas é aquela coisa Não precisa nem jogar O que você faz É o seguinte Você vai Se aproxima dele E joga Meio que Entorna em cima dele E aí é aquela coisa Só faz um rolamento De agility Aquela coisa Você tá com o negócio No combustível No meio do fogo Pra ele não estourar Na sua cara Tipo você Bota fogo na Foi isso Não? Que beleza Então tá Batistão quer tentar Forçar alguma coisa aí? Não Não vou tentar forçar Mas a situação já tá crítica Beleza Cara Você toma Você tá com quantas condições aí? De físico Só tô com uma Tá Coloca agora Exausted Que o negócio Meio que te jogou longe Deu tipo uma explosão Sabe quando você joga Quando você joga álcool Assim na churrasqueira Faz aquele Ah a gente bem sabe A gente joga pra trás É a gente viu isso Esses dias aqui em casa Eu não faço isso Eu não sei do que vocês estão falando Não imagino Você joga ali Cara Pega o fogo nele Começa a pegar Ele continua se mexendo Tentando se arrastar Pra fora da fogueira Que vocês produziram ali Mas imediatamente Ele vai parando De se mover Tá Ele se arrasta Assim mais alguns centímetros Assim e para E fica queimando É Ah Eu pego Esse móvel dessa cômoda Ela tá na direção dele E da porta Sim Eu vou arrastar O móvel E ele pra fora Pegando fogo Tá Ele tá pegando fogo Vocês vão puxar ele Pra pegar ele pela perna Assim pelo pé E puxar pra fora Não não Usando a cômoda Por isso que eu perguntei Se tava na direção da porta Tem uma coisa melhor Tem um tapete ali Que você pode pegar um tapete E meio que arrastar ele pra cima E puxar o tapete pra fora E vai me dar dano de fogo? Não Eu vou fazer exatamente isso E vou falar Traz mais óleo E vou sair gritando Pra pessoa da rua Traga o óleo Traga o óleo Quando você puxam ele Quando você começa a puxar ele Pro lado de fora Você já vê que tem algumas pessoas Ali do lado de fora Com tochas Com uma série de coisas E quando você puxa ele As pessoas Obviamente ficam apavoradas Vem um cadáver Pegando fogo Sendo puxado Por lá de fora Aquele cheiro de carne De carne assada E você puxa ele pra fora E as pessoas começam a jogar Algumas coisas em cima Pra aumentar o fogo Então tá o xerife Tá o Bergwitz Tá o comissário Que veio de fora também Aquela galera toda Que tá ali E começa a atirar Começa a disparar nele E começa a aumentar o fogo E eu pego a minha arma Dou tiro Dou tiro estilo Estilo Italiangai Na cabeça dele Ok Cara Ele para de se mover Vocês vão continuar Batendo Vem algumas pessoas Carregando alguma coisa Porrete Uma série de objetos Não, para Para, para Para com isso Não tem por que ficar Para Eu tô tentando fazer As pessoas pararem Ele já parou Ele já morreu A gente tem que agora Dar um enterro Minimamente digno Pra ele Talvez isso Faça ele parar de voltar Ele realmente Para de se mover Eu seguro O personagem do Thiago E digo que Esse homem Que causou um mal Pra Muitas famílias Aqui De repente É Essa é a hora Que eles podem Extravasar um pouco Tiago Faz um Um teste Seu Tá De manipulation Pra ver se a galera Vai parar É isso Que eu ia falar É aquela coisa Tem um undead ali Que provocou Muita tragédia Na cidade Não Tiago Desculpa Tiago Eu tô muito puto Eu vou pegar O primeiro porrete Que tiver E vou começar a gritar Morre Bicho do mal Cara O pessoal bate Faz literalmente Um linchamento Ali É eu quero participar É o xerife O prefeito A galera toda Todo mundo batendo Até que O bicho é reduzido A pedaços De carvão Foi reduzido Foi incinerado Ali no fogo Aí quando acabar isso Eu vou virar Eu vou virar Pra essas pessoas E vou falar Vocês percebem Que vocês fizeram A mesma coisa Que vocês fizeram Antes com ele Traga o padre Cadê o padre Cara Olha só O prefeito fala E se ele voltar De novo Vamos fazer isso Mais uma vez Até quantas crianças Aparecerem Essa criatura Precisa morrer Precisa ser destruído De qualquer forma Mas não é assim Que destrói ela Bom É Pelo que você leu Lá a respeito De Revenant Você tem que espalhar Você tem que espalhar Essas cinzas Depois Num cemitério É Foi isso que eu estou falando A gente tem que Agora que vocês já fizeram Isso desse jeito A gente tem que Pegar essas cinzas Dele Espalhar Um solo Consagrado Pode ser cemitério Ou pode ser igreja Na verdade O cemitério O cemitério Fica fora da cidade O pessoal esmagou Os ossos dele Tem um crânio Que são os ossos Mais duros Mas o restante Os ossos dele mesmo Foram totalmente destruídos Então é Isso tem que ser feito Eu vou falar Olha só Já que vocês fizeram Agora juntem as cinzas Porque a gente precisa Jogar isso Num cemitério Em solo consagrado Eu saindo Da catarse Que eu estava De caputo pra caramba De putecida Eu viro pro Eu viro pro Pra primeira pessoa Que eu acho Que tem uma pá E viro assim Bora Traz uma pá Traga Baceia Alguma coisa grande O suficiente pra gente botar Que a gente precisa Dar um jeito nisso Traga agora Tá cara Assim não demora não Alguém rapidamente Providencia Traz uma pá Pra você E traz uma Uma bacia Um caldeirão Ou seja lá o que for E vocês recolhem Assim Até o crânio Vocês vão tentar Vão destruir o crânio Inclusive Bater nele com a pá Eu já devo ter Finalizado ele A cinza Tiago tá mutado Eu acho Calma aí Agora voltou Voltou É Olha só Vocês já Não voltou O que que tá acontecendo Literalmente O que que tá acontecendo Como você iniciou A chamada Gadinho Eu acho que o teu O meu microfone O meu Coisa não tá Na prioritária Várias vezes Vocês tão falando Vocês não me ouvem Falar Tá E quer que eu mude Alguma coisa aqui Não, não Não tem como mudar Não tem como mudar Agora deixa assim Mas é Tipo assim Fica atento Que de vez em quando Eu tô falando alguma coisa E vocês não tão ouvindo Não, mas eu agora Preste atenção Agora Foi Você falou Ou não falou Ficou muda Não, então Eu tô falando Ah tá Porque você fez o sinal A boca movimentou Achei que tivesse ficado Mudo de novo Enfim A gente vai levar No carrinho de mão Pra dar Pra dar Pra dar E eu mando chamar Padre Vamos trazer geral Tá Olha só Cara O padre Ele joga água benta Ele faz uma reza Faz um esconjuro Vocês separam As cinzas dela Realmente Transformam em cinzas Os ossos dele E esses ossos Essas cinzas São espalhadas Pelo terreno Sagrado do cemitério Alguns moradores Da vila Em especial As pessoas Que foram afetadas Pelo horror todo Principalmente Os pais As crianças Que foram Que desapareceram Eles ajudam E assim Em algumas horas As cinzas São todas espalhadas E aparentemente Assim Dá um alívio Na cidade As pessoas Entreolham Assim Se abraçam Muitas delas Agradecem a vocês Pelo que vocês fizeram Pelo salvamento Que vocês promoveram Na cidade Vocês estão feridos Alguns de vocês Machucados Outros Assim Esgotados Física e mentalmente Vocês vão precisar Descansar Mas aparentemente A criatura Ela não Não dá Nenhuma mostra De que vai voltar A mãe do menino E o menino O Alex O Nicolas Ele vem e agradece A vocês Obrigado Obrigado por vocês Terem nos ajudado Vocês salvaram Meu filho A mulher abraça Vocês Agradece Por ter salvo O menino O menino O menino O menino está Meio em choque Ainda Mas ela fala Não chega A estar ferido O único ferimento Dele É que é onde A criatura Segurou ele Com a mão No pulso dele Está arranhado Mas não é Nenhum ferimento Grave O menino Vai precisar De alguns dias Para se recuperar Eu estou Meio cabreiro Com essa situação Porque O tatal da cruz Não funcionou É E assim Cara É Mas assim Embora você esteja cabreiro E tentando Porra Pensando Caramba O que será que aconteceu Será que Será que terminou Mesmo o problema Né Você Acaba cedendo A exaustão Você está Muito cansado Né E é aquela coisa Assim De repente é melhor A melhor coisa Que você pode fazer Agora Realmente é descansar Todos vocês Como é que vocês estão De condições Eu só estou Com raiva Eu estou com Três mental Três mental Tá É Tiago Deixa eu ver Aqui Eu estou com Uma física E duas mentais Tá Vou descansar Recupera quantas condições Tiago É Você tem que fazer Enrolamento Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou presumir Que vocês vão deitar E descansar agora A beça É justamente isso Eu tenho uma maleza também Quem tiver com ferimentos Físicos Eu vou fazer os cuidados Você pode fazer um teste De medicina Pra tratar dos ferimentos Do pessoal Ah é um teste Pra cada um É um teste geral É um teste pra cada um Mas serve pra mental Eu não faço ideia De como funciona O negócio Não É inspiration Você perguntou um negócio Pra mim Batistão Eu não faço ideia De como funciona É por isso que eu perguntei Quem está com Status físico De vocês Acho que só você Só você Só eu que estou Tiago não pegou não? Não eu Eu estou com wounded Então eu vou fazer No Tiago primeiro Tá Faz o rolamento De medicina Tem algum bônus Com a maleta? A maleta dá mais dois Nesse meio tempo Eu Tá todo mundo reunido Nossa Falou tudo Quer tentar forçar? Não Não, não Força não Pode recuperar Que bizarro Tem dois seis E agora eu vou fazer Nimi Tá Fazendo em você Você não tem esse bônus Tá Eu posso ajudar De alguma forma? Pode Eu tenho medicina Ô Tenho medicina Vou ajudar Eu também Não deu Deixa eu rolar aqui Tá Deixa eu te falar Normalmente sim Seria interessante Fazer esses rolamentos Para melhorar Mas aparentemente Vocês vão descansar agora Vocês vão deitar Para dormir Como ninguém ficou broken Esses pontos Essas condições Que vocês pegaram Depois de um descanso Prolongado Eles vão se apagar Então Deixa eu Pode Antes de dormir Eu quero reunir Todo mundo E Quero falar sobre A vaquinha Que tá ainda com a gente E se a gente Volta lá No local Onde ele Ele Reviveu E a gente tenta Sei lá Se benzer Ou enterrar dignamente Aquilo Eu acho que a gente Eu acho que a gente Tem que voltar lá Para verificar certinho Porque eu acho que ele não Foi embora Eu tô com dívida de ser Esse é o cuidado Que eu quero ter Gente De uma maneira Ou de outra Vocês estão esgotados Vocês precisam descansar Vocês passaram o dia inteiro Na floresta E depois quando chegaram Tiveram um negócio De choque Lutando contra o monstro Então vocês realmente Estão bem cansados Sim Isso pode ser Para outro dia Mas foi só Uma reunião Que eu queria Que todo mundo pensasse Aqueles que estão feridos Que estão com pelo menos Duas condições Estão realmente Bastante cansados Quem está com Três condições É aquela coisa Não tem tempo Nem de trocar de roupa É aquela coisa Deita ali E já Depois de tentar Receber algum Cuidado Mínimo Só de limpar As feridas Já deita E já dorme Apaga Todos vocês Estão da mesma maneira E assim Vocês dormem O Gadini Você Embora você só esteja Angry Só furioso Com a situação Ela vai passando Aos poucos Até você conseguir Pegar no sono Assim A noite passa Sem grandes eventos As pessoas na vila Muitas pessoas Não conseguem dormir E tudo E eles deixam Vocês descansar Até o amanhecer Quando amanhece Vocês já estão Recuperados Vocês ainda estão Com algumas escoriações Alguns ferimentos Leves e tudo Mas o suficiente Para terem recuperado As condições Podem apagar as condições Eles acordam vocês E assim Vocês tem uma surpresa Que na manhã seguinte O clima na vila Melhorou muito As pessoas estão Muito mais tranquilas E vocês assim São celebrados Quando vocês acordam Saem do quarto As pessoas aplaudem Vocês Agradecem Todo mundo vem falar Com vocês Agradecer mais uma vez Pelo Pelo que vocês Prestaram a eles Todo mundo Está extremamente feliz E satisfeito Que a sombra Que pairava Sobre Breivik Parece ter Desanuviado Eu me lembrei De uma coisa Pessoas A gente tem que Voltar na casa Do cara Para pegar As armadilhas De caça Não vou deixar Lá não Vamos Não tem problema Vocês vão querer ir Logo depois de acordar Ou vocês vão esperar Mais um pouco Vocês ficam sabendo Que a cidade Preparou um almoço Para vocês Praticamente Toda a cidade Fez um esforço Para preparar Alguma coisa Para vocês comerem Tudo para agradar vocês Eu ainda estou Naquela De que o negócio Pode não ter sido Resolvido O prefeito Ele agradece E fala para vocês Olha a gente Preparou alguma coisa Nossa vilareja É bastante humilde E tudo Mas nós vamos Preparar uma Refeição Para vocês E nós gostaríamos Que vocês estivessem Presentes Até para dizer Algumas palavras Depois de tudo Que aconteceu Eu vou deixar Claro para o prefeito Eu não sei Se está resolvido Você acha Que aquilo pode voltar Eu não sei Eu vou falar Vou citar Vocês reduziram O corpo A poeira Mas foi exatamente O que fizeram Da primeira vez Exatamente Da primeira vez E simplesmente Enterraram Sim, sim Mas os nossos estudos Mostravam Que essa criatura Deveria ser repelida Por uma cruz E existia Uma cruz Na porta Da casa Dos Olsen E a criatura Entrou Mesmo assim É, pode ser Também Que a gente Talvez fosse o caso De pedir ao padre Para colocar cruzes No terreno Onde os Onde os restos Dele foram espalhados Eu acho Talvez ajude Pode ser Eu acho que pode ser Uma boa E não só isso Eu acho que o padre Poderia benzer Cruzes Ele poderia benzer Bensoar cruzes E vocês Espalharem Pela cidade Pelas portas Das pessoas Inclusive Benzer Onde ele foi Enforcado E tudo mais Fazer um enterro Decente Para o cara Dessa vez Talvez O prefeito Está feliz Ele fala assim Não, eu vou fazer Vou seguir os conselhos Que vocês derem Por mim Eu não Eu pretendo Fazer tudo Que vocês disserem Eu viro para O personagem do Thiago E falo assim Não é prudente Destragar uma alegria Mesmo que momentânea Num vilarejo Tão massacrado O que não é prudente Meu caro O que não é prudente Meu caro É amanhã Eles se voltarem Contra nós Dizendo que Nós nos enganamos Sim Mas primeiro Vamos Primeiro celebrar Com eles E depois nós vamos Ter que voltar lá Para pegar nosso equipamento A gente arrasta O padre Algumas pessoas De confiança Umas cruzes Colocamos cruzes Até eu não poder mais Benzemos aquilo ali De trás para frente Reduzimos a casa dele A pó Tampamos o buraco Eles vão fazer Todas essas atividades Derrubamos a árvore Fazemos o inferno ali Olha só Eu vou passar rapidamente Pelo que acontece Durante o dia A população da cidade Ela se dedica A agradar vocês Todo mundo Muito A população Muito agradecida Tem uma missa Uma espécie de ação De graças Na qual o padre Agradece mais uma vez A vocês O prefeito Toma a palavra Fala Mais uma vez Que vocês são Verdadeiros heróis Por terem ajudado a cidade E que as pessoas O que aconteceu com ela Retornou ela de volta Eu peço que Da próxima vez Que tiveram um incidente Dessa magnitude Que não façam A mesma coisa Que fizeram Com aquele pobre demônio Que tragam ele A luz da justiça Do homem Falou o cara Que cinco minutos atrás Estava quebrando Mas ali Ali já era Criatura espiritual Criatura espiritual Pode Entragam a justiça Do homem Para que não tenha Que nascer Criaturas Abissais do inferno Algumas pessoas Olham para você Com uma cara Meio Ok Tá bom Se tiver que voltar Mas como vocês São os heróis Do momento Ninguém fala nada É bom né Tem uma pistolona Que matou o bicho Bom Logo depois Tem um almoço Eles servem para vocês Algumas comidas típicas Assam pão Fazem um cozido Especial Vocês comem bem E o suficiente Para qualquer condição Que vocês tivessem Elas sejam Sejam apagadas Totalmente Tá Assim Já na metade do dia Assim vocês já estão Se sentindo bem É Vocês vão fazer Mais alguma coisa Vão levar o padre Lá na Vamos pegar equipamento Cruz Gente Machado Lenhador É Os lenhadores Assim agora Já vendo que o bicho Foi destruído Tá O padre faz uma benção Mais uma no cemitério Tá E ele aceita Acompanhar vocês Até a cabana Tá Escoltados por mais Quatro lenhadores E mais o comissário Que O comissário agora Tá agradecendo a vocês Ele fala que realmente Não acreditava Que pudesse ser Alguma coisa sobrenatural E tudo Ele realmente ficou Consternado Diante dessa situação Ele acompanha vocês Até a cabana Lá vocês vão querer Fazer alguma coisa Em especial Vamos detourar A cabana Recolher a armadilha Recolher a armadilha Ah não Recolher os nossos equipamentos Vocês vão Atiar fogo na cabana Ou algo assim do gênero Total A gente vai Luciano A gente não consegue A gente não consegue achar Nenhum rastro Benzer Pode até tirar fogo Depois Primeiro Benzer A gente não consegue Achar nenhum rastro Das crianças Aparecidas Não Infelizmente Eles até falam Se teria alguma coisa Na cabana Ou qualquer coisa Você vê os lenhadores Eles procuram Pelas imediações Ali Eles até falam Que vão tentar Organizar mais um grupo De busca Que talvez encontre Alguma coisa É que agora Estão mais corajosos Estão 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 Positivamente Estão Porque eles também Tomaram parte Na destruição Do monstro Então isso ajudou Muito a população local Aumentou a moral Do grupo Como é que é o nome Da tua personagem Mesmo Oi O nome da sua personagem Gunilla Gunilla Eu vou falar Só com ela Gunilla Você que teve Aquelas visões Etc Das crianças Por aqui E outras coisas Você não vê nada Agora Mestre Você olha em volta Olha só É Você Você acredita O seguinte Que deveria sentir Um certo alívio No lugar Ele ainda continua Meio opressivo Mas talvez Talvez essa aura De opressão No ar Ela vai se desanuviando Com o tempo Pelo menos É o que você espera Mas ela continua Continua presente O clima continua Frio pra caramba Como quando a gente chegou Não Tá frio Normal agora Tá normal É Vamos pegar o resto Dos brinquedos Que ficaram É Na Na coisa Lá na cabana Né Tá Na lareira É Vocês recolhem As coisas que estão Na lareira Tá Recolhem também A armadilha Recolhem os objetos De vocês Tá E assim No final Vão atirar fogo Na cabana Acho que não Precisa deixar ela ir O prefeito Que tá junto E o xerife Eles até falam De repente Seria uma forma De recomeçar a cidade De esquecer Todas as tragédias Que aconteceram Eu vou ser bem sincero Eu não sei se atirar fogo Uma ideia Boa ou ruim Eu não faço ideia É a mesma questão Dos brinquedos Eu não sei se a gente Tira daqui Ou enterra eles De forma É Mas talvez Talvez fique como símbolo Para a cidade Se lembrar que eles Venceram de alguma forma O monstro terrível É não Como símbolo sim Mas A gente tem que pensar Se o monstro vai voltar Ou não Por que a gente não Enterra os brinquedos Aonde as cinzas Fui espalhadas Já que ele ficou Paralisado Pelo brinquedo Talvez Isso fosse uma ideia Uma ideia Gente Eu vou considerar Que vocês fizeram Tudo isso Ao final Vocês atiaram fogo Na cabana Os próprios Os próprios Camponeses Eles falam Que talvez Fosse uma melhor Para botar isso Botar um ponto final Nessa história Aconteceram tragédias Demais aqui Talvez Talvez Apagando isso De uma vez por todas Talvez nós possamos Começar a nossa vida Do zero E a cidade Esquecer Para sempre isso De certa forma Até dá para concordar Com essa lógica Vocês ateiam fogo No negócio O fogo arde Até as paredes Caiadas E o teto dela De palha Pegar fogo E a casa toda ruir Ela queima até o chão E com base nisso Vocês retornam Para o vilarejo Assim O prefeito Ele fala Que vocês estão Bem-vindos a ficar Até se recuperarem Totalmente Mas Fica a critério de vocês Quanto tempo Vocês quiserem ficar Pergunta O tempo fica estranho De novo Parece que passa E não passa Não Vocês voltam E passa normal Ah Vamos enterrar lá Os brinquedos Ou deixar os brinquedos Em algum lugar No cemitério Uhum Ah Ok Sei lá Cara Eu acho Eu 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 Para mim Não terminou ainda Bom Se não terminou A gente vai ter A segunda parte De um morto Muito louco Não é Bom De qualquer maneira Vocês planejam Ficar ainda na cidade Por mais algum tempo O prefeito fala Que vocês são bem-vindos A ficarem Quanto tempo Vocês quiserem Mas aquela coisa Não aparenta Ter muita coisa Para acontecer ainda Eu quero Antes da gente ir embora Não sei quanto tempo Vocês querem ficar Mas acho que não precisa Ficar muito mais Tempo aqui Eu quero pegar o Depoimento De todo aquele pessoal Prefeito Padre Comissário Dono da bodega Mãe da criança Fazer um relatório Todos Fazerem eles assinarem Algo assim Tudo E catalogar Tudo isso aí Acho que para catalogar Não preciso fazer eles assinar Não é só Não eu quero É tipo uma espécie De depoimento Isso Exato Cara Mesmo aqueles que eram Totalmente céticos Como o comissário Ele fala Realmente Eu vou ter um trabalho Grande para explicar O que aconteceu aqui Talvez Talvez seja o caso Até de 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 Censurar Algumas partes Como é que ele vai falar isso Na cidade grande Mas enfim Eventualmente Vocês vão arrumar As coisas Para partir Sim Eventualmente sim E eu vou pedir Para o prefeito Um cocheiro Que leve a gente Que leve a gente De ponta a ponta Eles vão Ceder para vocês Uma Carroça Vocês querem ficar Com uma carroça Ou vocês querem Um cocheiro Para levar Cocheiro Pelo amor de Deus A gente já salvou A cidade Eles vão te dar Uma carroça Para vocês voltarem Uma carruagem Para vocês retornarem Mas tudo bem Cara Assim Com os agradecimentos Ainda da cidade Assim Vocês começam A pensar Bom Realmente De repente De repente O caso está solucionado Era isso mesmo Né E assim Vocês ficam até Para desencargo De consciência Mais um dia Na cidade E tal As pessoas Continuam tratando Vocês super bem E tudo A mãe do menino Vem agradecer A mãe das crianças Que morreram Também vem agradecer Elas falam Que as crianças Não vão retornar Mas pelo menos A justiça Foi feita Né Vocês começam A se sentir bem Com a situação Até um determinado Momento Que vocês falam Bom Vamos retornar Então Para 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 a cidade Para a nossa base E lá A gente Conversa a respeito Né Vê Estuda nos livros Talvez a gente encontre Mais alguma informação Eu estou pensando nisso Eu estou pensando Em voltar Estudar mais Para saber Alguma coisa E de repente Voltar de volta Tranquilo Bom Cara Com os agradecimentos Da cidade Mais uma vez Vocês entram Na carruagem E começam a seguir De volta Né Para Para Falun Né E assim Vocês saem de lá Vão pegar o trem Da tarde Deve ser o trem Mais ou menos As Quatro horas da tarde Para chegar a noite Em Na cidade De vocês É Vocês Estão mais leves Também Embora você Tiago Principalmente Seja Sua personagem Esteja bastante Contrariada Com a situação Mas você pensa Bom Talvez 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 As coisas Às vezes Sejam mais fáceis Do que parece Quem sabe E assim À medida que vocês Vão retornando Né Para Para Falun O cocheiro Vai levando vocês De volta Né Vocês vão Conversando A respeito Do que aconteceu Sobre a natureza De toda a experiência Que vocês tiveram E a carruagem Vai seguindo Quando Vocês estão Quase chegando Estão passando Cruzando o bosque Vocês ouvem Assim O cocheiro Gritar Falar Alguma coisa Assim Meu Deus O que é isso Né E aí vocês Tomam um susto Porque os cavalos Eles dão Aquela Estacada Assim Dão aquela Parada Brusca Vocês até São jogados Assim Dentro da carruagem Sem saber O que está acontecendo E o cocheiro Assim Ele para Os cavalos Assim E fica Sem saber O que fazer Eu saio Com a pistola Na mão Você abre a porta Assim Da carruagem Para ver o que está acontecendo E você olha Na frente Né Da Do caminho Da trilha Para onde A carruagem Estava seguindo E você vê O que o cocheiro Por que o cocheiro Fez essa parada Súbita E assim Naquele momento Assim Você tem um choque Porque o que você vê É isso aqui E vai me fazer Fazer uma rolagem Três tigrinhas Eita porra Você vê Eles assim Parados Na estrada Né Você reconhece Alguns deles Estão com roupas Antigas Assim Com roupas Provavelmente De Da época Né Do primeiro Acontecimento E assim Você olha ao redor Você vê que vários Deles estão ao redor Né Foram seis crianças Na primeira Na primeira Onda De assassinatos E mais quatro Na segunda Então tem dez Crianças Espalhadas Assim Em círculo Ao redor Da carruagem E os cavalos Assim Estão fazendo Aquele Né É Parados Assim Né Nervosos Os animais Assim Vendo aquela Presença Fantasmagórica Diante deles Eu faço alguma rolagem? Não O que acontece É o seguinte É aquilo que eu falei Pro Vezer Desde o início Quando ele via Aquele O menino O Alex Ele nunca sentia Ameaça Né E vocês Também não sentem Um tom de ameaça Neles Mas eles estão Olhando pra vocês Assim como se Tivessem De alguma forma Reprovando O que aconteceu Reprovando? É Eu pergunto O que O que querem? Tá O cocheiro Ele para assim Desesperar Coloca a mão nos olhos Assim O cara ficou broken Ah cara Eu tô saindo Da carruagem Eu tô saindo Da carruagem Eu tô indo Pra filhos das crianças Tá Você vai caminhando Na direção delas E você vê Aqui tá Exatamente Diante da carruagem Tá É o O menino O Alexis Né Aquele que vocês viram Anteriormente Esse aqui Tá aparecendo? Não Não Você ainda não botou Vou mostrar Tá Agora vê Agora foi Esse aqui Tá Ele tá parado Assim Segurando aquela Ocarina Na mão dele Né E assim Vocês Não sentem um tom De ameaça nele Mas ele tá com um olhar triste Né Como se tivesse alguma coisa Tivesse acontecido Alguma coisa errada O que aconteceu? Vezer Você vai descer também? Sim Tá Você desce E você entende O seguinte Tá Ele parece ter feito Contato primeiro Com você Tá E talvez seja por essa razão Que ele tá olhando Fixamente pra você Ele estende as duas mãos Etéreas dele Assim Na sua direção Coloca ele Elas estendidas Como se tivesse pedindo Pra que você tocasse Nas mãos dele Ah Eu toco E no momento Que você faz isso Tá É Ao redor Tudo fica escuro Tá Como se tivesse anoitecido Tá Assim Era o final da tarde Assim Ainda tava claro Né Mas parece que tudo fica escuro E você A sua mente Começa a ser invadida Eu presumo Que você vai contar pra eles Então eu posso dizer em aberto Você não vai ser Não vai ser tremendo Nesse momento Vamos ver Vamos ver Né Assim A sua mente parece ser invadida Por várias visões Tá E nessas visões Você vê um menino Tá Um garoto Tá Que parece ter uns 10 11 Talvez Mais ou menos dessa idade Talvez dá até 12 anos Né Ele andando Ele tá com uma roupa De Parece mais antiga De uma roupa De alguns anos atrás Né E você vê Que ele tá andando Assim Sempre na companhia De uma criança E é uma Sempre uma dessas crianças Que sumiu E assim Você percebe Você ouve Ele falando Uma menina Ela vira e fala assim Mas você tem certeza Que é por aqui Ele Tenho Tenho Você vai se divertir muito Você vai adorar ver isso E assim Ele vai levando A menina Né Na mão Assim Pela 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 mão Através da floresta E aí depois Essa visão some E é substituída por outra De ele Mais uma vez Com um garotinho Deve ter uns 7 ou 8 anos Que tá ali também O fantasma Tá ali também E a roupa dele É sempre a mais velha De todas Isso? É A roupa mais antiga Né E assim Ele faz a mesma coisa Tá Ele pega assim E assim O menino Não, eu quero voltar pra minha casa Minha mãe disse pra eu não sair Aí ele Não Se você voltar Agora você não vai ver a surpresa Aí ele Mas eu quero voltar Eu tô com medo Daí ele pega o menino Assim pelo braço E começa a arrastar ele O menino gritando Chorando E ele continua arrastando Ele e vai puxando Né E você vê essa cena Se repetir Uma Duas Três Quatro Cinco vezes Na sexta vez O que você vê é o seguinte É esse menino Tá Gritando Com o fantasma Do Alexis Que é Esse fantasma Que tá te mostrando isso Né E ele falando Não, Alexis Volta pra casa Volta pra casa Eu disse pra você Não vir atrás de mim Volta pra casa agora Volta pra casa Ele começa a gritar Desesperado Pro irmão E aí a imagem some E aí a imagem Que aparece A seguir É de um menino Tá De um garoto Que assim Andando com aquela Mesma roupa Assim com pijama Ensanguentado e tal E ele vem assim Com um olhar Totalmente perdido Andando Nessa floresta E você percebe Que ele tá segurando A mão E quando ele passa Por você Você percebe Que ele não tem Os dois dedos E aquele E você percebe Que é o Nicolas Quando era criança E que era ele Que levava as crianças Pra floresta Agora por que Você não tem nem ideia E aí Sai assim Você acorda Ou seja Por que que o cara Voltou Provavelmente Né Ele foi lá Buscar o garotinho Achando que era o Nicolas É Porque o filho Do Nicolas Lembra que eu falei É muito parecido Com o Nicolas Exatamente Ou seja Ele ia Ele ia Se vingar Do garotinho Que Na verdade Era o assassino O cara Inocente Esse tempo todo Cara No momento que você Vira e fala isso Pra todo mundo Eu falo A gente tem que voltar Pra cidade agora Eu dirijo a carruagem Que o cocheiro Não tem condições É O cocheiro desmaiou Acabou apagando E aí Quando vocês voltam Essas imagens Todas Os fantasmas Desaparecem O último fantasma A desaparecer É o do Alexis E ele aponta Na direção Pra voltar Pra cidade Mas depois dessa Não precisava Nem apontar Vocês vão voltar Imediatamente E vocês percebem O seguinte Já anoiteceu Tá escuro Ao redor de vocês Ah a gente vai voltar Agora Correndo Agora Como se Não houvesse amanhã Eu viro e falo Como nós faremos Com esse animal Qual é o plano De vocês Tentar uma confissão E chamar o cara Pra prender Eu acho Que quando a gente Chegar Ele já vai Estar na floresta É bom Que vai me poupar O trabalho De ter que convencer Alguém Mas a gente Vai ter que chamar Aquele inútil Do policial E do xerife Tá Bom Se vocês quiserem Podem chamar ele Mas também Tem aquela coisa Vocês são Investigadores Em nome da sociedade O cara É um cético Total Embora ele tenha visto A criatura E tudo Talvez esse seja Um assunto Que melhor Ficaria entre vocês E o culpado É então Vamos tentar Vamos voltar E vamos direto Pra casa do culpado Ele não vai estar lá Eu acho É O que vocês imaginam Também é o seguinte A cidade está aliviada Agora Será que vale a pena Dizer que tem Alguma coisa a mais Que o lobo Sempre esteve Entre os cordeiros Mas a gente tem que Descobrir o que ele Fazia com as criancinhas No bosque Sim Até pra encontrar Os corpos Bom Vocês vão voltar Então Vamos Beleza Vocês retornam Assim Já anoiteceu Quando vocês chegam Na cidade Tá No povoado O povoado Tá As portas fechadas E tudo Vocês vão entrar Com a carruagem Ou vão deixar A carruagem Fora pra ir a pé Com a carruagem Mais rápido Cara Eu acho melhor não Eu acho melhor não Vamos deixar a carruagem Na porta Digamos assim Nos limites da cidade Vamos a pé o resto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou na frente Pra fazer a O scout O scout Tá Cara A cidade tá vazia Tá todo mundo dormindo Até Pra aquele ar De tranquilidade Tá todo mundo tranquilo Não tem nenhuma patrulha Não tem nada Então vocês entram Na cidade Sem que ninguém perceba Aí eu comento Será que não Não devemos chamar Alguém da cidade Pra pelo menos Testemunhar O que ele vai dizer Não Por enquanto não Vamos ver o que ele tem A dizer também E mais uma coisa Tomem cuidado Talvez a mulher dele Possa estar envolvida Não sei há quanto tempo Vamos também Prestar atenção Eu não acho Eu não acho que a mulher dele Esteja envolvida Ele fazia isso Desde que ele era Criança É Ele era criança mesmo Tinha uns Doze anos de idade Então vamos Uma dela sair com o menino Pra fora A gente tem que pensar No caminho Tranquilidade Tranquilidade Eu acho que nessa teoria Ele era Controlado por alguma criatura Fazer isso Porque naquele dia Que eu conversei com ele Eu senti toda a firmeza Que ele não sabia O que aconteceu Com a mão dele Lembra até que eu tive Os quatro dados De observar Sim, mas na verdade Se for pensar bem Ele não sabia O que aconteceu Com a mão dele Não torna ele inocente Também E também a gente não perguntou Por que ele não levou As crianças pro mato A gente perguntou Por que ele se lembrava Do negócio A visão foi bem clara Ele realmente Ele parecia estar consciente Ele usava até De dissimulação Pra levar as crianças Ou seja Ele não sabia O que fez com a mão dele Ele não está mentindo Tem duas perguntas aí Entendeu Vamos voltar lá E vamos bater na porta Numa boa Tá Vocês batem na porta Tá Demora um pouco Pra atender E aí abre a porta O próprio cara Deixa eu pegar A fotinha dele aqui O Nicolas 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 Olsen Esse cara aqui O homem com o olho caído Não, não Esse cara aqui É o único que não tinha É o único que não tinha É o único que não tinha Tem que desconfiar A gente desconfiou bem Ele está com um camisolão Carregando uma vela na mão Com aquele candeeiro Ele abre a porta O que aconteceu? Está tudo bem? Vocês estão bem? Sofreram algum acidente? Boa noite Senhor Senhor Olsen Podemos conversar Por alguns minutos? Claro Existe alguma sala Um lugar reservado Não, não, não Não, não Por favor Apenas um lugar reservado Bem Vamos subir Então A minha esposa está dormindo Meu filho também Mas posso levá-los até o estúdio Para que podamos conversar É perfeito Eles não podem escutar A nossa conversa Tá Vocês passam ali Para o lugar Onde vocês enfrentaram A criatura Ele leva vocês Através de um corredor E leva vocês Até aquele mesmo estúdio Onde vocês conversaram Anteriormente Tá Ele olha para vocês Bom Vocês estão me deixando Um pouco apreensivo O que aconteceu Por que retornaram Pergunta Pergunta Ele tinha um irmão Que foi Um dos primeiros Que ele levou Não foi isso? Não Foi o último Ah, foi o último Tá Aquele menino da Alcarina Era o irmão dele O Zé Tá Senhor Senhor Olsen Como o senhor se sente Depois de saber Que o O monstro Da cidade desapareceu Não estará mais aqui Bom Como pai Eu me sinto aliviado Afinal Acho que Acho que O que vocês fizeram Foi Foi Extremamente De extrema importância Vocês nos salvaram E mandaram aquela criatura Maligna Para fora daqui Mas será que Mas será que Nós salvamos mesmo? Por que? O que está acontecendo? Vocês estão me assustando Senhor Olsen E se o lobo Ainda estivesse Entre nós? Lobo? Como assim? Disfarçado Na pele De um Cordeiro Se fingindo De inocente Que não Que não tem culpa Que não há Maldade em si Quando na verdade Ele Este lobo É quem Encaminhava as crianças Até A floresta O que o senhor Faria Para livrar O que o senhor Faria Para livrar A cidade Deste lobo? Ele olha Para você E fala Não estou entendendo Onde você Quer chegar Lobo Eu não Entendo Ele parece Meio confuso Mesmo Eu olho Para Para ela Para a personagem Do Vedzer Do Vedzen E eu Saio da frente E olho para ela E tipo Fale Só O que Está acontecendo Não falo Nada Mas dou Aquele olhar Para ela Do tipo Ele olha Para você Vedzen Pergunta Eu não estou Entendendo O que isso Quer dizer Vedzen Está falando Contigo É que tu Falou Uma coisa E cortou Tiago Eu não ouviu O que tu Falou Que tu preparou A chamar Não Eu só falei Tipo Eu olhei Para você É Você Viu Eu estou te convidando A falar com ele Entendeu Ah Entendi Não tem dúvida Que era ele Eu Senhor Naquela noite É estranho que Todas as crianças que sumiram e desapareceram Só o O senhor Regressou Isso Não é estranho? Bem O que eu disse a vocês Eu não tenho lembrança do que aconteceu aquela noite A última coisa que eu lembro É de estar vagando pela floresta E Não é estranho você Esse ferimento, ele mostra pra você É o mesmo ferimento que você teve na visão E não é estranho Que você conhecer Todas as crianças Que tenham sumido também Bom, a sua idade era pequena Como não iria conhecer Eles tinham a mesma idade que eu A mesma idade do meu irmãozinho Aí ele fala em irmãozinho Ele olha pra porta e você vê No momento ele fica pálido Ele fica branco A expressão dele fica perdida Ele já se perde por um instante Você vê assim a razão dele Escapar por um instante Porque quando vocês se voltam na direção da porta Vocês veem que o fantasma do irmão dele Tá atravessando a porta Eu viro calmamente e falo pra ele Fala a verdade Ele olha assim Meu Deus Alexis Alexis, é você? Aí eu faço assim Calma Ele se aproxima Ele vai dar dois passos na direção do fantasma Dá pra perceber Continua olhando pra ele Se essas reações são falsas ou não? Cara, se é falso Ele é um ator de primeira Porque começa a correr lágrima dos olhos dele Então tem alguma coisa fazendo isso com ele Ele encosta no irmão Os braços passam através do irmão E no momento que ele faz isso Você entende que ele vê a mesma coisa que ele viu Que você viu agora há pouco Eu calmamente desembainho Desembainho não Tiro a pistola do coldre A reação Eu seguro você Eu seguro você Você coloca a mão na pistola Na arma Aí ela segura a sua mão assim E você vê o seguinte Ele tem essa visão assim Ele cai pra trás assim Como se ele fosse desmaiar E ele começa a chorar Ele começa Não! 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 Não é possível Ele começa a falar mais alto Alguém vai tentar impedir dele de gritar? Sim, eu tô tentando impedir ele de gritar E assim Você percebe Ele começa a chorar Ele coloca a mão na cabeça Assim, nos olhos E começa a chorar E o irmão dele sumiu? Tá ali olhando pra ele E assim Ele começa a falar assim Ah, meu Deus, meu Deus O que foi isso? O que foi que eu fiz? Como é que eu pude fazer isso? Meu Deus! Agora se acalme e conte, homem Aí ele fala assim Agora Agora eu finalmente Eu consigo lembrar Meu Deus, por quê? Como? Como que eu pude? Alex e todas as outras crianças Aí ele olha assim Ele olha pra você Olha pro Alex E fala assim Fui eu Fui eu quem fiz tudo aquilo Fui eu, mas Foi ele quem me obrigou Aquela coisa Agora eu lembro E aí ele começa a falar Ele diz assim Eu vou lhes contar E que Por favor Que Deus permita Que eu lhes conte A história De como eu desgracei A minha vida pra sempre Aí ele começa a falar E quando ele começa a falar Ele não para Ele vem em uma noite Tantos anos atrás Quando eu tinha a idade Que meu filho caçula tem agora Ele me visitava à noite Toda noite Entrava em meu quarto E se escondia dentro do armário Debaixo da cama Eu não sei o que ele é exatamente Eu não sei exatamente O que ele é Mas eu sei que ele não é uma pessoa Ele não é humano Ele queria as crianças Dizia que precisava delas Pois tinha fome Uma fome que jamais cessava Eu tinha tanto medo Tanto medo Que eu apenas podia me esconder Embaixo das cobertas E chorar Ele mandava que eu não falasse nada Que eu jamais dissesse aos meus pais O que tinha Por que eu tinha tanto medo do escuro E por que eu molhava a minha cama Toda noite Teve uma vez que eu tentei contar a eles Mas ninguém acreditou Sabe Nós tínhamos um cão de estimação Ele mostrou o que aconteceria comigo Se eu tentasse falar mais uma vez Se eu contasse aos meus pais O que ele era Ele tentou me convencer então A trazer crianças pra ele Noite após noite Ele ameaçava E dizia que se eu não fizesse isso Eu sofreria Eu me negava Eu dizia que não Que eu não iria fazer aquilo Mas foi então que ele ameaçou Ameaçou levar Alex Disse que se eu dissesse não mais uma vez Ele iria devorar Alex E eu Eu acreditei Eu cedi O que eu podia fazer? Eu tinha 12 anos Eu era um menino Eu passei então a levar crianças Até a floresta Ele disse que eu deveria levar Essas crianças até um velho carvalho Na mata Para que lá nós nos encontrássemos Eu convenci as crianças De que era só uma Brincadeira Ele começa a gaguejar Que era só uma brincadeira Um jogo Eu não sabia exatamente O que ele ia fazer Mas eu No fundo eu deveria saber Quando eu não conseguia convencê-las Eu as carregava a força Eu fazia para que Alex Não tivesse aquele mesmo fim Eu sabia Eu sabia que ele os levava Até a caverna Que ele habitava E depois as crianças sumiam As pessoas na vila se desesperaram As crianças eram trancadas Dentro de casa Mas ninguém desconfiava de mim Uma noite Ele veio Disse que aquela seria a última vez E que partiria depois Eu fiquei aliviado Porque ele iria embora Mas antes Alguém deveria receber a culpa Por tudo aquilo As crianças não poderiam sumir assim Sem ter uma explicação Ele disse que havia escolhido Uma pessoa Um homem que era indesejado Que ninguém gostava Que vivia na borda da floresta Solitário como um eremita O tal do Knut Ninguém sentiria a falta dele Ele falou Ninguém iria chorar por ele Ele mandou que eu me escondesse Na floresta Que saísse antes do anoitecer E que ficasse vagando sozinho Perto da floresta do Knut Logo os homens da cidade Iriam aparecer Temendo pelo pior E vira atrás de mim Ele disse que iria esconder Provas Na cabana Para que ele fosse culpado A mim caberia Apenas o papel de vítima Que afortunadamente Havia conseguido escapar Eu Eu acabei aceitando Eu disse para ele Que se ele fosse embora Depois eu faria Fiz como ele havia mandado Mas eu não percebi Que Alex havia vindo Atrás de mim Quando eu fui para a floresta Meu irmão veio Atrás de mim Eu fiquei na floresta Por horas Andando De um lado para o outro Esperando anoitecer E quando o sol se pôs Não foram os homens da vila Que me acharam Foi Alex Meu irmão Foi então Que a coisa Que aquela coisa Apareceu E ele Coloca a mão na cara Assim Alex Fica quieto Desculpa Eu falei o nome do cara Alex Você vê que o poder dele É grande Ele apareceu Nesse momento Então Ele coloca a mão na cara Assim Começa a chorar Desesperado Fala assim Eu vi ele Eu vi aquela coisa Devorar o meu irmãozinho Eu vi aquela coisa Comê-lo na minha frente Alex Parar Jesus Em seguida Ele disse Que nossa barganha Ainda estava de pé Ele havia plantado As provas Contra Oli Knuth Na cabana Bastaria então Que eu apontasse A direção dela E as provas Fariam Todo o resto Antes de ir embora Ele veio até mim E arrancou esses Dois dedos Com uma mordida Disse que era uma Recordação do nosso acordo E que eu não Lembraria dele Os homens da vila Chegaram logo em seguida Eu não consegui dizer nada Apenas fiz o que eles Haviam mandado O pobre coitado Recebeu toda a culpa As pessoas da vila Meus vizinhos Meus pais Eles o arrastaram Até uma árvore E enforcaram O xingavam Enquanto faziam Ele se negava A dizer que a culpa Era dele Mas Meu pai Me obrigou a assistir tudo Ele ficou pendurado Diante de mim Olhando pra mim E eu vi Quando a vida dele Deixou o corpo Ele soube Que tinha sido eu Ele olha pra vocês Assim Com um olhar Assim Cara O cara tá demolido Ele fala assim Juro pela alma Dos meus filhos Que a história Se apagou Da minha memória Eu juro Eu não lembrava De mais nada Eu não lembrava De mais nada E só lembrei agora Ele olha No fantasma Assim Tá olhando pra ele Ele fala Eu não lembrava De mais nada E aí Cara Ele começa a chorar Peraí Onde está o seu filho Agora Oi Onde está o seu filho Agora Porque crianças Voltaram a desaparecer E eu tenho certeza Que dessa vez Não foi o senhor Será mesmo Foi aquela coisa Ele deve ter retornado Onde está o seu filho Cadê o quarto Do seu filho Cadê o quarto Do seu filho Quer que leve Vocês até lá Peraí Tá Ele leva vocês Até lá O menino está dormindo Não façam nada Com ele Por favor Eu viro pro fantasma O fantasma Até lá O fantasma sumiu Mas pode ser ele Dessa vez Porque não era o senhor E alguém Anda levando as crianças Eu não acredito Que uma criatura Conseguia entrar Pela cidade Sem ninguém vê-la Eu não sei Ele entrava pelo vão Debaixo da porta Se escondia E ninguém via Quando ele vinha Até mim Eu sei onde fica A caverna dele Talvez Eu não sei Descreva a criatura É uma coisa Não é uma pessoa É um monstro Ele disse que o nome dele É Babadook Eu sabia que ia chegar nisso Só pelo negócio inicial Eu só estava vendo Chegar nisso E aí Ele fala que pode levar vocês Até a caverna É Se for o Marmadook É menos mal Porque não vai fazer nada Mas é o Babadook Então é problemático O Babadook é basicamente Uma lenda Que é o bicho papão Uhum Ah, vamos lá Tá A gente precisa pegar O equipamento Que está lá na carroça Na carruagem Isso aí Pode pegar, né Ele fala que sabe Onde é que é o lugar Tá Vamos falar A gente precisa A gente vai precisar De reforços Então vamos procurar Algumas pessoas Que possam ir Você conhece? Ou levar alguém Além de vocês Nesse negócio É Eu acho Cara, é aquela coisa Eles são camponeses, né Se vocês quiserem Talvez levar O Você conhece o termo Canon fodder Você conhece o termo Canon fodder Luciano É, mas vocês vão Botar mais gente Pra poder morrer Nesse negócio Depois vocês vão ter que viver Com a culpa, né Não, mas pelo menos O padre Pra dar um exorcismo É, o padre Mas uma outra pessoa Que seja treinada Com alguma arma Que é o O desafeto nosso De sempre Mas ele é covarde Então só nos resta O xerife, né Vocês vão querer levar O a quem? Alguém treinado O xerife O comissário Seja bem-vindo aí Katsuk O El? É, o xerife Eu acho que o xerife Tentar chamar o comissário Tá, beleza Cara, é aquela coisa Eu posso fazer um teste Pra lembrar alguma coisa Dessa criatura Olha só Cara É É A descrição é mais ou menos Isso mesmo É um bicho papão Uma criatura que se alimenta Dos medos das pessoas Principalmente de crianças Que seria fogo Do que que seria Tipo fraqueza Dessa criatura Isso que eu quero saber Se vocês tivessem acesso Aos livros de vocês Talvez pudessem consultar Alguma coisa Ô Luciano Você falou de camponeses Só queria lembrar Que na história De The Witcher São camponeses Com ansinhos Que matam Geralt Tá Só isso Obrigado pelo spoiler Ué, mas Se você não sabe A história de um livro De 20 anos Meu querido A culpa é sua Não é minha não Nada Mas a série tem 2 anos só Ah, mas a série Não tá seguindo As mesmas histórias A história Pra você ter mudado A história onde ele morre Já teria acontecido Na série A gente tá com ritmo no chat Eu vou mandar ele na tua casa Bom, vocês passam Na casa do xerife É verdade Vou explicar alguma coisa Ritmo A culpa não é minha Ele é sua Tem 20 anos o livro Fala Vamos dizer pra ele Acompanhar vocês Vamos falar É, pedi pra acompanhar É, não acabou Ele não entende direito O que tá acontecendo E tal Ele pega lá Um porrete Que é o que ele tem Será que o xerife Tem um porrete Tem Ele tem Tem uma arma Meu Deus do céu 400 habitantes A história faz Nos Estados Unidos Tá bom Vamos considerar Então o que ele tem É 1890 Tá Ok Ele tem Uma garruxa Ele pega a arma Ele pergunta O que que tá acontecendo Vocês Falam pra ele Não Vamos A gente precisa Que você me acompanhe Tá Ele não entende direito O que o Nicolas Tá fazendo ali junto Né E assim Vocês Vão pra floresta Vocês vão levar Alguma coisa especial Ou simplesmente Tão indo Podemos levar O padre de especial Cara Se vocês pegarem Muita gente Não vai dar certo Não Só o xerife O padre Pode ser Vamos acordar O padre também Ah O padre Tá acostumado Acordar cedo É O padre veio até de moto Agora Veio Veio de moto Essa moto passou Em Luciano Tenho certeza Tá É aquela coisa Vocês estão envolvendo Gente demais Na coisa Mas tudo bem Vocês pegam o padre Também Tá E assim Vocês entram na floresta O padre obviamente Atrasa vocês Né De modo que É aquela coisa Vai devagar Progressão Pela floresta Pelo bosque Né E o cara vai levando vocês Aparentemente ele conhece Bem o caminho E leva vocês Até O O que parece ser Passa Numa área Assim Que tem uma clareira Ele fala que ali Era o carvalho Pra onde ele levava O pessoal fica olhando Pra ele Sem entender Exatamente do que Que ele tá falando E ele fala Que mais adiante Fica a caverna Onde o Babadook Se escondia Ele leva vocês Até lá E todo mundo ali Já deve ter ouvido Essa lenda de Babadook Tá O xerife Fica olhando Assim com aquela cara De que É o que tá acontecendo O padre Não tá entendendo nada Enquanto a gente Tendo pala Eu vou falar Vocês mataram A pessoa errada Da primeira vez E mataram A pessoa errada De novo agora Cara Eles não entendem Exatamente O que você tá falando E aí vocês chegam A entrada da caverna Assim É uma gruta É muito mais uma gruta Do que uma caverna Tá Ela não parece ser Muito profunda Só que é extremamente escura E ali tá frio Ah Lanternas Né É Vocês tem as lanternas Ali Acendem uma lanterna Cara O No momento que o Nicolas Vê aquilo O cara tem um ataque Tá Tem um ataque epilético E cai no chão Tremendo Tá Na hora que ele vê a caverna É aquilo que ele tinha falado Ele nunca entrava No bosque No que ele entrou no bosque E deu de cara com a caverna Ele tem um ataque E cai no chão Boca dele até Espumando Vamos Dá pra fazer um negócio Pra ele não morrer? Morrer ele não vai Mas ele tá Não consegue entrar Aquele pavor Assim Foi confrontado Com o pavor Da infância dele Mais um broke É Mais um broke Tá Vamos entrar Vamos entrar Vamos direto Pra armadilha Tá O xerife Ele fala O padre Fala Pega a cruz dele Levanta a cruz Segura a bíblia dele também O xerife Pega a garruxa dele E vai acompanhar vocês Eu falo uma coisa só Assim Eles claramente Não estão treinados Pra uma situação dessas Tá Eu tô indo Com a picareta Irmão Tá Eu quero fazer uma coisa Quero pegar a corda E amarrar esse cara aí Bem amarradinho Beleza Tá Tá Beleza Epilética amarrado Atendimento do SUS Padrão né Beleza Se a gente vai cair Na armadilha Ele não vai levantar Vai ver que ri Da nossa cara No final Pelo menos Vamos morrer Sem testemunho Bom Vocês vão entrar Na caverna Sim Sim Cara É mais uma gruta Mesmo Tá Ela não deve estar Mais do que Um corredor De uns Quatro metros Mais ou menos Que leva Pra o que parece Ser uma 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 câmara Tá Quando vocês entram Ali Vocês sentem um frio Muito forte Tá E um mal estar Grande Aquele lugar Parece ser o tipo Do lugar Que viu horrores Muito grandes Vocês vão Andando na direção E assim As sombras Da própria caverna Da escuridão Na caverna As sombras Que vocês próprios Projetam Elas parecem Dançar ao redor De vocês O lugar É ruim Tá O lugar É Ele parece ser Corrompido Por uma força Muito ruim Vocês vão Olhando pro lugar Assim A cada passo Assim E vocês percebem Assim Da boca de vocês Sai uma fumaça De frio O lugar Tá muito frio E assim À medida que vocês Vão andando ali Entrando E olhando Pras paredes Vocês começam A perceber Que as paredes Têm desenhos Esses desenhos Parecem ter sido Feitas assim Com uma inocência Enorme Pelas mãos De crianças Os desenhos São como Isso aqui Lá tem Essa coisa bonita É o Babadook clássico É o Babadook clássico Né E assim Os desenhos Eles parecem Ter sido feitos Por uma criança Mesmo Né Eles estão espalhados Assim pelas paredes E vocês veem Assim Várias Palmas De crianças Assim Espalhadas Pelo lugar Né Ao redor Né E assim As paredes Tem esse nome Escrito Babadook Assim Com uma letrinha De criança Mesmo Desenho Assim De criança E vários Desses desenhos Sendo que No centro Da caverna Tem um desenho Que é o mais Assustador De todos Que é Esse daqui Esse desenho É muito foda Dessa coisa Pô Criança Criança Que desenha bem Pô Pior que desenha Pra caramba Né Assim É um desenho Né Na parede Assim Talvez não tenha sido A criança Que fez esse desenho Né E assim No momento Que vocês veem Essa forma Ou renda Desenhada Na parede Assim Parece ter sido Com Com carvão Mesmo Né Você começa a ver Esse negócio E aí você ouve Uma risadinha baixa Aquela Hi-hi-hi-hi Então Alguém veio visitar O velho Babadook E quando ele fala Babadook Vocês ouvem Várias Vozesinhas Ao redor Assim Que falam Repetem Babadook 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 E assim Vocês veem Assim As sombras Que estão projetadas Na parede Né Elas começam A se mexer E parecem sombras de crianças Como se estivessem assustadas Correndo ao redor da caverna E chorando Correndo ao redor dela Como se estivessem se lamentando Do que aconteceu com elas E assim Todas elas correm Convergem pelo mesmo canto E nesse canto vocês veem que tem tipo um saco Grande no chão Jogado naquele canto Prepare-se Cara Eu estou ouvindo esse negócio todo Eu tento me armar coragem E imagino que no saco Tem os corpos Os rejeitos dele Imagino que tenha corpos ali Parece que tem coisa dentro É, tem alguma coisa dentro Eu vou saco a minha arma E vou até perto do saco E vou abrir ele pra lá dentro É Dentro é aquilo que vocês esperavam mesmo Tem vários ossos Alguns deles com claros sinais De terem sido mordidos Alguns deles com claros sinais De terem sido Assim Os ossos terem sido partidos Pra que acessasse o interior Assim, o tutano Cara, eu vou puxar os ossos Eu estou saindo E assim É aquela coisa Todo mundo pega Uma condição imediatamente De frightened Tá, imediata E acho que está exagerando Começou E assim Vocês ouvem aquela risada Aquela risada de novo Ela ecoa pela caverna O padre faz o sinal da cruz O xerife Que é um cara Assim Resoluto Ele para assim Por um instante Assim Apavorado também E assim Aquela risada Ela ecoa Pelo lugar inteiro Até ela ir Diminuindo aos poucos Como se alguma coisa Que tivesse ali Tivesse sumido Cara Eu estou levando o saco Pro lado de fora Tá Eu não estou Eu estou fingindo Que eu não ouvi nada Enquanto eu estou Com isso Eu estou com a Eu botei as minhas luvas Sabe Para pegar no saco Que ela está suja Então eu estou Levando ela E pensando Na Na minha mãe E usando as luvas Como Faz um banho Como é que é o nome Do negócio Que eu posso fazer Que eu uso Um objeto Para tirar uma condição É o É o Memento Memento Isso Eu estou levando O saco para fora E vou usar o Memento Enquanto estou fazendo isso Um rolamento De learning Todo mundo Todo mundo Ninguém passou Nada Não é que eu não rolei não Estou procurando Learning Ah eu forço Porque Estou interessa Só jogar de novo Ups Rola de novo Caraca Esse Roll20 Está de sacanagem Um sucesso Marca só O seu Hopeless Você marca O Tá Como você fez Puxou né Cara Você fica assim É Entristecida Por aquela situação E você pensa o seguinte Cara Olha só A única coisa Que a gente pode fazer É dar um descanso Para eles Levar eles Para um terreno Do cemitério E dar um descanso Para eles Isso pelo menos Ao menos isso Vai fazer com que Os fantasmas Descansem É o que eu estava Pensando era isso Por isso que eu estou Carregando o saco Para fora Eu quero pegar E tentar Rapidamente desenhar Esses desenhos Da caverna Também no meu diário Seja lá o que for Ele desapareceu Não está mais na caverna Não Não Mas os desenhos Só quero copiar os desenhos Cara Vai ficar impresso Na sua memória Por um bom tempo Eu tiro Luciano Eu tiro Eu tiro a condição De Frightened Não Demora mais um pouco Nem usando o Memento Não É que você tem que perder Um tempinho Tem que ficar Pelo menos Algumas horas Com ele na mão É aquela coisa Ele vai te acalmar Um pouco ali Mas é aquela coisa Não vai sumir Com o Frightened Vocês vão voltar Para a cidade Sim Cara E vão levar O maluquinho Ah sim O xerife O xerife consegue Tirar ele E à medida que ele Vai levando o cara O xerife O padre vai rezando O caminho inteiro E é o único som Que vocês ouvem No meio do mato Enquanto vocês estão Cruzando o bosque Dos inocentes Aqui e ali Atrás de algum arbusto Vocês veem Um fantasma De uma das crianças Observando ali de trás À medida que vocês vão Levando os ossos deles De volta para o cemitério A noite está fria Está gelada Todas as sombras Parecem ser Alguma criatura Ou um monstro Ou essa maldita coisa Espreitando Atrás de vocês Mas à medida que vocês Vão saindo da floresta Vocês veem Que vocês estão chegando Na cidade E o tempo Parece ter dilatado Novamente E quando vocês estão chegando Próximo do cemitério Que fica fora da cidade Vocês percebem Que assim Na tenue luminosidade Do dia Que está amanhecendo Alguém vem vindo Pela estradinha Do outro lado No caminho contrário Que leva para o cemitério Vocês vão continuar andando? É o Marmaduke Eu estou olhando Para ver quem é a pessoa Vocês vão olhando assim Vão se aproximando E aí vocês tem uma constatação Que não é o O buggyman Quando vocês se aproximam O suficiente Vocês percebem Que a figura Que vem no caminho Contrário É essa daqui E ele vem andando Na direção de vocês Pálido Branco Isso eu já tinha dito Essa eu já tinha entregado Ele vem andando Pálido Branco E a mão dele Tem um ferimento E quando vocês chegam Perto o suficiente Vocês percebem Que está faltando Dois dedos Na mão dele Ah o buggyman brincalhou Quem levou Quem fez E nesse exato momento O cara que está ali O Nicolas Que é o pai Ele vê que o círculo De tragédia Da família dele Se fecha E vocês veem Ouvem Os gritos Que vocês nunca vão esquecer Do pai Descobrindo Que o filho dele É tão assassino Quanto ele E o cara Grita desesperadamente Aquele Isso não Fica gritando Desesperado E são gritos Que vocês vão carregar Para sempre A criatura Seja o que for Ela passou lá Voltou na casa Comeu os dedos Da criança E sumiu E aí termina É Antes de terminar Enterrar Os ossos Etc E eu acho Que a mesma festa Que foi toda feita Tem que ser Feita uma reunião De novo na cidade E falar Olha só Aconteceu isso 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 E falar toda a verdade Ele vai voltar É Possivelmente Agora ele vai ficar Um tempo fora Ele vai digerir a comida Sim Mas ele vai voltar A pergunta O que vocês vão fazer Com o pai E o filho Assassinos Então Pra mim Ambos fizeram isso Quando fizeram Isso eram crianças Fizeram isso Por mais medo Do que qualquer outra coisa É Só que eu acho O seguinte Tem que falar Pra ele se mudar Dali Amigo Tu não pode morar aqui não Vai pra Oslo Vai pra Oslo Os dois estão Broken permanentemente Eles não vão sair Dessa condição Mas olha só Há um risco De ele voltar E pegar uma outra Criança E fazer a mesma coisa Ah sim Não é específico Da família Sim Mas a família Tem que sair dali Que eu quero dizer Por motivos De que já aconteceu Muito com eles Agora a cidade Tem que estar preparada Porque isso vai Acontecer De novo É Vocês vão contar Pra cidade inteira Mesmo isso Despedaçando As esperanças Das pessoas E possivelmente Fazendo com que A cidade acabe Eu vou deixar Na mão do teatro Especializado Porque muitas pessoas Vão embora Ou simplesmente Desistir da cidade E não vão voltar Nunca mais Mas é melhor ainda Mas é melhor ainda A cidade acabar Depois que as pessoas Foram embora Eu quero comprar Umas terras Nessa cidade Vai valorizar Na sociedade Que vai valorizar Exatamente Deixar quieto Bom Gente O que acontece É que vocês Depois disso Vocês escolhem Contar pra cidade Falar pra eles O que aconteceu O xerife Também sabe Tudo Os dois vão ter Que ser levados Para o pai Para ser internado A criança Talvez ainda Tenha Alguma 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 Salvação Mas no momento Ele está broken E broken Ele ficará Por um bom tempo A coisa Seja lá o que for O Bugman Ou o Babadook Ou seja lá o que for Ele desapareceu Por enquanto Ele vai ficar desaparecido Até ele retornar Em uma futura aventura Ou com 30 anos Para comer mais criancinhas É E aí É aquela coisa Falando pra cidade Basicamente A cidade acaba A cidade Eu acho até que é melhor As pessoas vão sair daí Porque não existe mais Possibilidade De eles morarem aí Se vocês contarem isso Eu acho até que é melhor Fica a critério de vocês Mas depois a gente tem que voltar aí Para ver o que a gente pode fazer Para exorcizar uma armadura É Gente Lá na base Ele vai para outro lugar Ele vai fazer isso Em outro lugar Sim Só que a questão é Ele já fez uma vez aí E fez a segunda Ou seja É cíclico Ele vai voltar aí Ele volta Ele volta De tempos em tempos Ele volta para os lugares Onde aconteceram A mesma tragédia Mas agora Ele já terminou aqui Ele vai para outro canto É então Eu proponho até Quando a gente voltar É procurar outras cidades Onde aconteceram isso Exatamente É isso Ficou alguma dúvida Do que aconteceu na história Ou não Não A gente acabou Final triste A gente acabou com uma cidade Internou um pai de família Um garoto traumatizado Mas a gente Terça-feira Matou o bicho Mas eu saí Terça-feira As aventuras são para ser tensas Mas a gente matou o bicho Que era inocente É Vocês mataram o bicho Que era inocente Exatamente Espancamos o bicho inocente O bicho O bicho Na verdade O Knut Ele realmente Ele era inocente E ele retornou Ele voltou Foi reanimado Né É Como É Como um espírito Né Retornando Né Quando ele sentiu Que o Buggy Man Retornou para a cidade Né Por isso que ele se reformou Né Mas ele não sabia da história Então ele foi atrás Da 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 pessoa Que ele achava Que era culpada Que tinha Que tinha injustiçado ele Sim E aí ele foi atrás Do menino Como ele não reconheceu O cara Como ele já tinha envelhecido Ele foi atrás do garoto Que era muito parecido com o pai Sim Porque caiu o aprendizado É Eu tenho uma boa história Que eu já intitulei ela De O Mistério de Brevi Logo logo Na banca mais próxima De você Previ que a cidade Compre pelo Pelo link do canal Aqui E ajude o canal É Aí a ideia é a seguinte É aquela coisa Vezem Às vezes você Muitas vezes Aliás Você não vence No final Tá Você apenas consegue Tentar entender O que que aconteceu E tentar lidar Com a situação O melhor possível É Essa Esse monstro Esse Buggy Man Na Na campanha Que eu estou fazendo De Vezem Ele é o inimigo Da campanha Ele vai aparecer De novo Mas aí Por enquanto Vão ter outras aventuras E aí Quando menos se esperar Ele vai aparecer Mais uma vez Ele vai falar Peekaboo E é Realmente É a primeira missão Do grupo É aquela coisa assim Vai Eventualmente Vai aparecer Vejo Bem legal Eu provavelmente Eu vou entrar Nessas continuações Na parte física Não sei como é Que a gente vai fazer Na parte online Se a Luciana Quiser Narra isso online Eu sou totalmente Favor do Luciana Narrar online Eu também Eu acho que o chat Vai gostar Eu vou gostar Eu acho que a gente Vai fazendo assim Gilma e uma One shot Assim né Tiago A gente pode ir jogando Para frente Várias one shots Gilma e uma one shots A gente faz uma 87 shots E é isso aí É a vida É a vida que segue Gente Vamos então Para as despedidas Eu estou com uma dor De cabeça monumental Primeiro ele O Magnum P.I. Do sul do Brasil Fala aí Veds Então finalmente Acabamos a primeira Campanha Finalmente Acabamos O nosso jogo Espero que vocês Tenham gostado Obrigado Luciano Por ter narrado Valeu chat Obrigado pelo convite Mais uma vez Tiago Por estar aqui No mundo tentacular Sou o Veds Eu já falava Sou o Veds Mas está fora Uma hora ele vai Opa 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 Tem um Tem raid aí Dos dados críticos Fazendo raid Para a gente Sejam bem vindos galera Uma pena Que vocês chegaram No finalzinho Na despedida Mas eu recomendo Ver essa mesa Nas suas três partes Depois no Youtube Ela vai estar lá Esse de hoje Não está ao vivo No Youtube Mas eu vou subir Ele é hoje mesmo Vale muito a pena A história é muito boa Fala aí Dados críticos Fala aí Teoria Beleza Seguinte Sou o Veds Então Me sigam Nas redes sociais No Twitter No Insta Tô no canal Aqui na Twitch Que é o Veds Aroque Quem quiser seguir Amanhã tem uma mesa De Tiago Gavidini Que eu não vou abrir A minha boca Para falar O que vai ser E na outra quarta-feira Ele Tiago Queiroz Estará narrando Lamentations of Flaming Princess Nossa mãe Espero que vai ser Uma coisa bem bacana E prometo Um massacre É o que a gente espera É o que eu vou pra ver Esse massacre Obrigado gente Eu prometo Massacre 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 com requintes De crueldade Porque eu vou narrar Uma aventura Que é muito braba É muito braba Pode Frostbitten And mutilated Se eu pegar meu monitor E botar inclinado Vai descer sangue Vai Vai descer sangue Vai descer sangue E outros fluidos Corporais Porque Esse cenário Ele Ele é muito Mal Ele é muito Mal Ele é mal Do início Ao fim E depois Ele ainda é mal De novo Ele vai fazer Uma sessão de cult E parecer com Ursinhos carinhosos Exatamente Então tá na outra Quarta-feira Gente Valeu Depois Do Magno Piai Do sul do Brasil Vamos para ele Os cabelos Mais sedosos Do Sudeste Centro-Oeste Nordeste Sul Menos do Tocantins Porque Tocantins é maravilhoso Boa noite Chate Nossa Foi maravilhoso Esse jogo A gente vai continuar Aqui em off Amolando o Luciano Pra ele seguir A campanha Não se preocupem E estamos aí Terça-feira que vem Vai ter a continuação Da minha campanha Do Espelhos E No final da campanha A gente vai falar O dia que eu vou abrir O financiamento Do meu livro Do Yoxo Totter Eu tô fazendo Um teste de capa aí E siga a gente aí Pra ter mais notícias Lá no Discord Mundo Antacular Vou estar avisando Todo mundo Tá bem bonito O livro De essa passagem Ele tá fazendo Tá bem legal As ilustrações São bem maneiras mesmo Eu recomendo Muito Mas Então Seguindo Vai falar Mais alguma coisa Boa noite Não Não Bom Seguindo depois Do senhor Betsy Vamos para O senhor Tiago Que eu não vou falar Hoje que ele é O carboidrato Favorito Entre 9 e 10 Pessoas Porque Carboidrato Engorda Então Então Vou falar Que ele é Provavelmente O Podcaster Com mais Gente Nerd Ligada RPG Que eu já vi Toda semana Tem uma pessoa Ligada RPG Lá Falando besteira Com o Tiago E o nível de besteira Que só piora É impressionante Exatamente É besteira qualificada Só piora É maravilhoso É maravilhoso É sério Mano Recomendo É Se você gosta de besteira Estamos aí Semana que vem Eu recebo A Clebs Da Câmera Obscura Para conversar Sobre loucuras E quinta-feira Vai sair o meu podcast Com o Tio Nitro No Youtube E no Spotify E aí fica aí o convite Para você me seguir No Youtube Spotify Twitter A Macarronada E A Macarronada Podcast No Instagram E na Twitch E amanhã Em Exclusivo Estarei no canal De Vedzarok Fazendo A coisa mais louca Que aquele canal Já viu Que é narrando Passiões De las Passiones Aonde eu farei Minha releitura De Maria do Bairro Com o nome De Amor e Amigos Mais brega possível Não existe Coisa linda Bom Maravilhoso Eu convido Porque a gente precisa De auditório Audição Precisa de audição De auditório Eu ia falar audição Mas bem auditório Mas recomendo muito O podcast É bem divertido Os assuntos variam De Sei lá Economia avançada A Chorul É tipo assim O negócio vai É maravilhoso Não, é que você falando assim Parece escroto Na verdade é escroto Não Por quê? Não, não, não Não, não Não tô falando no sentido De ser escroto Eu só tô querendo dizer o seguinte Que é O assunto vai de um negócio Aqui Até um negócio ali E você não sabe Como o assunto mudou Por exemplo De Economia aplicada Pra charquinado Não dá pra identificar O assunto começa em vampiro Passa por tudo isso aí E volta pro vampiro Não, mas eu parei de vampiro agora Porque eu estou pensando Agora é O assunto começa Vai pro D&D A pessoa fala que não gosta de D&D Que esse mês tá fogo Daqui a pouco o Thiago Começa a falar mal de paladinos Você sabe Chega um momento Se ele tá falando mal de D&D Fica falando mal de paladino No geral eu tenho um dom Eu tenho o dom De fazer uma conversa muito louca Então a gente vai encadeando assuntos E aí no momento Você vê que você tá De férias com ex E do nada Vai pra vampiro a máscara Volta na sua infância Como você jogava RPG E termina com charquinado E tudo encadeado Sem você perceber E o Luciano Eu realmente recomendo Luciano Luciano ainda vou trazer ele Ele tá fugindo de mim Mas eu consigo pegar ele na cura Tu nunca me chamou Ah lá Eu não tenho nem teu telefone Luciano Eu não tenho nem teu telefone Ué, mas é pelo telefone o negócio? Ué, se for pela Clara Eu se ferrou Olha só Olha só Eu vou Eu vou piorar Eu vou piorar essa ajuste E falar o seguinte O Bacarrão tá num grupo de WhatsApp Que o Luciano tá Como é que ele não tem o telefone do outro? É, rapaz É verdade E é, rapaz É verdade isso Agora eu peguei Você obrigada O Luciano tá preparado Pra esse tipo de conversa, Luciano? Não, não tá Não, não tá Provavelmente não Mas Não, não tô Então vamos marcar Já que o Luciano Está Marcamos Vamos marcar É na curva ele Bom É porque Minha defesa É porque eu vou fazer Muito podcast de financiamento coletivo Inclusive dele Tatistão Maravilhoso Depois de falar bem E falar mal Do Luciano E depois de falar que ele é Mão de vaca E falar Entre outras coisas Vamos para ele Então, Luciano Faça sua despedida Bom, a primeira coisa É dizer que Finalmente, né Terminou Desde o carnaval Essa aventura Aleluia Ela terminou Ela começou no carnaval E quase terminou Na Páscoa Quase completou Seus 40 dias Mas Foi legal, cara Gostei Me diverti pra caramba Embora Embora Todas as quedas Todos os acontecimentos Ruins da última sessão Pelo menos Deu pra terminar Eu acho que Deu pra terminar Em um nível legal Foi legal Foi divertido Foi muito bom A estral lá em cima Que terminou A estral lá em cima Terminou assim Muito alegre A gente teve Quase que fazer O chocolate Tantacular Pra comportar Tanta do sul A agenda do Luciano Meu Deus do céu Então Recomendações Boa Recomendações finais Eu vou fazer a Mayne Dizer pra vocês Entrem no Discord No Mundo Tantacular Se você não está Entre Segunda Recomendar Mais uma vez O financiamento coletivo Do Batistão Quando for lançado Vai valer muito a pena Terceiro Assistam A Macarronada Podcast Assistam não Ouçam Assistam Sei lá Assiste Que está no Youtube Então Teoricamente Se é um podcast Deveria ser só som E não imagem Pois é É imagem A gente tem Todas as plataformas É vídeo É imagem É muitas sensações É porque agora Virou moda A pessoa também Grava um podcast E faz imagem também Agora é moda É juventude É juventude no céu Pode ser chato Mas assistam Não Me impeça Tente me impedir Tente me impedir Fácil É só te gerar da chamada A chamada é mim Verdade 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 É verdade É verdade Você sabe que eu também posso te remover da chamada Todo mundo pode te remover Você falou pra eu te impedir Não pra eu impedir a mim mesmo Bom Então recomendando Recomendando também o canal do Vedza Amanhã tem Essa coisa Esse negócio Que vai acontecer Eu não posso garantir Que vai ser ruim Mas eu tenho certeza que vai Ou seja Vai ser maravilhoso Alguma risada A gente garante Olha só O casting Tá sensacional Tá a Júlia A Júlia Mas é a questão Né cara Vai ser tão ruim Que fica ótimo Vai Ah sim Mas esse aqui é o meu ponto Mas isso eu não tô entendendo Se eu não tô entendendo Meu ponto é justamente esse Vai ser tão ruim Vai que dá a volta E vai ficar bom Entendeu A história é sensacional cara Você vai chorar Você vai se emocionar Você vai rir Você vai chorar Você vai se emocionar Vai ter amor Vai ter muita intriga Tem drama Tem romance A galera tá querendo Matar uns aos outros aqui Vai ser ótimo É uma novela mexicana Né Ela tem que ter tudo isso E tem que ter aquela Aquela tradução Tradução não Aquela dublagem excelente Do tipo A pessoa vai falar Então Carlos Alberto Exatamente Vai usar um aplicativo Para dar um delay na voz Vamos 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 A gente combinou Que vai fazer assim Vai lá Tem que fazer Tem que fazer Maravilhoso Maravilhoso E pedir para quem ainda não votou Lá no Busões e Boletos No site da Ludopedia A gente tá na final Concorrendo Nas categorias 14 e 15 Na categoria 14 A gente tá concorrendo com Vampiro Máscara Cult Aventuras na Era Iboriana E The Expense Ou seja Tá fácil de ganhar Tá tranquilo Temos a promessa de Tiago Vamos deixar público A promessa de Tiago Que todos que estão aqui Presentes em off O Tiago falou Que vai mestrar Que se ganhar Vai mestrar Vampire Vampire não Com as regras do Busões É Se Se Busões e Boletos Chegar na frente de Vampire Nessa votação Ou se ganhar Eu prometo Narrar uma aventura De Vampire De Vampire A Máscara Quinta edição Com as regras E vou aprender a regra Dessa bosta Foi? Com as regras do Busões e Boletos É pra ficar mais maravilhoso ainda Pra ficar mais legal Vai ficar mais Mais inesquecível Vai ficar mais inesquecível Porque eu quero ver o Tiago Puto Narrando o V5 E o Luciano vai estar na mesa Eu vou jogar Não É claro Vai ser uma briga pra essa mesa E o Luciano vai jogar Jogo de Ventura Não E o Luciano vai ter que jogar Com alguma Jogo de Tremé Tremé não Tremé Tremé, Luciano Luciano vai ter que jogar Com algum clã Que ele tenha ofuscação Pra ele fazer assim Durante a luta Nossa Isso aí é anos de 90 total Pra quem jogou Live É Isso aí E na outra categoria Que é a de RPG Nacional A gente está contra o Agataiada Agataiada Solta Mais uma vez O Aventuras na Era Iboriana Contra o Cordel do Sol Encantado Do Pedro Borges E contra o Bruxo Também Vários autores Vários jogos Muito bons Quem não conhece o Cordel É um jogo Muito bom Muito bom mesmo E se o meu jogo Não tivesse contra ele Eu falaria pra vocês Votarem nele Mas o meu jogo está Então vote no Busões e Boleto Busões e Boleto Pra ferrar o Tiago Querem ver o Vampiro Aceão Fugindo de Barata Voadora Vai acontecer Barata Vampiro Isso aí Notilada Pega o CPF da família Da mãe Irmã Filho Tio Amigo Vota lá Que a gente quer ver o Tiago Narrando Eu estou falando isso Pra todo mundo Tipo Fala com aquele transeunte Desconhecido na rua Não custa nada Agora Depois dessa promessa Eu vou fazer Campanha massiva Pra ver o Tiago Agora vai Olha Eu acho impossível A gente ganhar Eu acho impossível Pro pessoal do Pedro Cordel Pra falar assim Não ganha Só pra ver o Tiago Narrando Vampire Eu acho impossível A gente ganhar Mas Quem sabe Gente Uma boa noite Pra todos Muito obrigado Aos jogadores Aqui Muito obrigado Ao nosso querido Narrador O senhor Luciano Gale E ficamos por aqui Eu vou Interromper a transmissão E vou mandar Uma raid Deixa eu ver Pra onde eu vou Mandar uma raid Tem o Bar Princesa Tem a Gabi É Vamos mandar Eu acho que eles estão Terminando lá Mas vamos mandar Um oi pra Mai Raide do Oi Mai Tá entendendo? Calma aí Porque ela nos abandonou Hoje Para o Bar Princesa Até mais gente Uma boa noite Uma boa noite Boa noite Calma aí que eu mandei A rádio no lugar errado Mandei a rádio no Roll20 Eu tô maluco Desestabilizou a promessa Desestabilizado Tá começando a ficar preocupado É Eu tô Tô muito preocupado Ih caramba Não tá indo Amanhã tu sabe né Iniciar a live E falar Por que a gente quer ver O Thiago Na Rafa Ah sim Eu vou pegar depois O link Não é Massivo agora Gente Boa noite Muito obrigado Pra todo mundo E votem Os dois boletos Só os dois boletos Em tudo 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 A Dorionic do cara Piloto de Mausa